A história começa com um plebeu gravemente ferida, abrindo os olhos e entregue a seus inimigos, que riem em torno dele com desprezo por sua humilhação. O inimigo da frente, antes de acabar com a vida de um homem, concede a ele a oportunidade de lançar um último feitiço. O homem ferido se esforça para fazer valer a chance, porém tudo que consegue é invocar uma magia fraca que dissipa antes de alcançar o alvo. Diante disso, o inimigo recita uma frase do pai da magia, William Bordox. O mais importante para um mago é sua liagem, talento e esforço. Então ele adiciona que um plebeu como aquele jamais conseguiria ser um mago só com esforço, visto que não possui talento e liagem. E por último lança uma magia de fogo que põe o plebeu em chamas. Porém, ao invés de gritar de desespero, o plebeu fica encantado com a magia fantástica que aquele nobre talentoso lançou. E por mais que as chamas fossem dolorosas, ele vê beleza naquilo e adoraria aprender a fazer o mesmo. Assim, enquanto ele admira o feitiço em volta dele, o fogo torna seu corpo em cinzas e leva sua vida embora. Em seguida, um bebê acorda diante de várias criadas. Porém, com a consciência do plebeu que tinha acabado de morrer. Sem saber onde está e quem são aquelas pessoas, ele pensa em se defender com uma bola de fogo por pensar que são gigantes. Então, movendo suas pequenas mãos, ele invoca uma magia que explode dentro da torre onde ele estava. Nos arredores do castelo, a população comemora o nascimento do sétimo príncipe do reino Salon, chamado de Euloide. Que já no seu primeiro dia de vida, deixa as criadas de queixo caído com seu estranho talento. Alguns anos depois, o reino de Salon aparece em paz e na expectativa do crescimento do novo líder da nação. Enquanto dentro do castelo, as criadas procuram pelo jovem príncipe entre os enormes corredores. Porém, o garoto consegue despistar as criadas e tenta sair correndo. Até encontrar dois homens no caminho e pedir para eles não contarem para as empregadas onde ele está. Os homens aceitam o pedido e chamam o pequeno Euloide para caçar, já que esse é um passatempo digno da realeza. Mas a criança só quer saber de brincar de pique-esconde. Um dos homens questiona se vale a pena focar tanto num garoto que está fora da briga pelo trono. Porém, o homem mais experiente lembra que Euloide começou a falar com poucos dias de idade. Desde sempre, lê livros de magia ao invés dos livros de colorir. Recusa o leite do peito como uma forma de cavaleirismo. E ainda por cima, o homem acredita que Euloide seja a reencarnação de William Bordox, o pai da magia. Enquanto isso, o próprio Euloide concorda que reencarnou. Mas ressalta que na vida passada era só um cara qualquer da cidade de Salomite. Ele não faz ideia do porquê ainda tem suas memórias antigas ou porquê renasceu como nobre da família real. Já que ele nunca se importou com títulos e glórias. Desde a sua vida passada, sua verdadeira obsessão era explorar e estudar magia. E pelo menos esse palácio gigante pode proporcionar todo o conhecimento que ele sempre quis. E mais um pouco. Ao contrário da antiga academia de magia de Salom. No entanto, quando ia retomar seus queridos estudos, Uma criada chamada Silphah puxa o garoto para o seu treinamento de combate. Uma vez em ação, Euloide demonstra ter grande talento com a espada de madeira. Mas não entende o motivo do sétimo príncipe. Sem chances de subir ao trono, precisar realmente fazer esse treinamento. Silphah lembra a ele que sucessão não é tudo. E que um membro da realeza deve saber como manusear uma arma. Desde que foi encarregada pela educação do garoto, Há três anos atrás, Silphah faz o que pode para desenvolver o príncipe da melhor forma. Portanto, leva seu trabalho muito a sério. Dito isso, Euloide percebeu que fazer corpo mole só vai fazer a aula durar mais. Por isso volta ao duelo com uma trapaça para a luta acabar logo e ele poder voltar a ler. Essa trapaça é uma magia de controle para imitar todos os movimentos da professora. Fazendo parecer que ela está lutando contra um espelho. No entanto, como a mulher é mais alta e mais forte, De nada adianta copiar os movimentos estando nessa desvantagem. E por essa razão, Euloide vai além na sua trapaça e conjura um crescimento biológico junto de um aprimoramento físico. Além de uma levitação que coloca ele em pé de igualdade com a rival. Com isso, Euloide cobre as diferenças que tinha e acredita que assim pode vencer a luta. Então usa uma carta na manga para acertar Silphah de vez. Levando em conta que ele está agindo como um espelho há bastante tempo, A garota está certa que todos os movimentos do oponente serão imitações. Por isso, Euloide improvisa um contra-ataque diferente para surpreender ela. Então ele avança com velocidade pelas costas da garota e golpeia. Mas além de defender o ataque, Silphah denuncia que o moleque está trapaceando e dá com o cabo de espada no pé da orelha dele. Logo, ela explana que o rapaz fez a espada crescer para ganhar mais alcance e levitou durante o duelo para igualar a altura. Entretanto, ao invés de dar um expor no Euloide ou dar uma punição, Ela elogia ele por ter conseguido conjurar duas magias ao mesmo tempo. Algo que até os feiticeiros da corte têm dificuldade para fazer. Girando ele no ar que nem um bicho de pelúcia, Ela pede para o jovem não ir com muita sede ao pote para evoluir sem pressa. Enquanto Euloide reflete que na verdade ele estava usando quatro magias ao mesmo tempo, Mas prefere ficar quieto quanto a isso. Além de manter silêncio sobre seu real poder, Euloide atravessa o palácio de noite escondido para checar se é verdade um rumor Que sempre escutou sobre uma biblioteca proibida no subsolo. Usando uma magia de invisibilidade, Ele se aproxima de um guarda que confirma a existência dessa biblioteca. Enquanto alerta o companheiro para não baixar a guarda, Já que nesse local proibido existe uma magia que poderia abalar o reino. Além de um perigoso demônio que foi selado lá dentro. Animado com as informações, Euloide desce as escadas enquanto um guarda garante que nenhum bandido é capaz de furar a segurança deles. E mesmo que consiga, Dez magos usaram sua magia mais forte para selar a entrada, Criando uma barreira inquebrável. Dito isso, Euloide destrói o selo como se fosse nada. E fica maravilhado por ter vivido dez anos naquele lugar Sem fazer ideia que por lá tinha uma sessão tão incrível escondida. Sem pensar duas vezes, Ele explora a biblioteca como uma criança num parque de diversões, Planejando reconstruir o selo da entrada quando for embora. Até que uma estranha criatura surge de dentro de um livro, E se mostra impressionado por um moleque ter finalmente ultrapassado a barreira mágica. O monstro se apresenta como Grimoire, O demônio do livro proibido. Ao passo que Euloide responde com seu nome também. O demônio deseja que o garoto quebre o selo dele, Porém Euloide reflete se é o certo a se fazer. Grimoire ressalta que o selo dele deve se romper a qualquer momento, Por tá velho demais. E ainda por cima, pode recompensar a criança com o quanto ouro quiser. No entanto, Euloide se aproxima de uma daquelas supostas moedas de ouro. E descobre se tratar de uma magia de criação de baixo nível. E por isso, o demônio fica sem acreditar que foi desmascarado por uma criança. Ainda por cima, Euloide coloca a criatura contra a parede, E afirma que na verdade vai recolocar o selo dela. Porque o estudo de magia dele é baseado nas bibliotecas desse reino. E deixar um demônio solto por aí pode colocar tudo em risco. Grimoire argumenta que os caras que selaram ele eram de séculos passados. E portanto, ele não tem raiva de ninguém da atualidade. Mas o garoto não cai no papo. Então, Grimoire promete ensinar ele sobre magias antigas de centenas de anos atrás. E assim, ele captou a atenção do jovem. Com isso, Grimoire assumiu uma forma mais inocente e enche a bola da criança. Afirmando que ela tem muito talento pra magia. Porém, saciona a lembrança da vida passada de Euloide, onde o mago misterioso afirma que ele não possui talento nem niagem. Ainda assim, Euloide concorda com Grimoire. E ainda acrescenta que possui um shape bem mais privilegiado do que os plebeus. Fazendo o demônio fingir que concorda, enquanto por dentro quer enterrar a cara no chão. Logo, o sétimo príncipe rompe o selo do demônio do livro proibido. Que não acredita que o moleque caiu nesse papo vista. Então, Euloide pergunta quando vão começar as aulas de magia antiga. E Grimoire lança a magia do tiro obscuro em cima dele e pergunta se deu tempo de aprender. Convicto que o moleque foi dessa pra melhor, Grimoire se pergunta o que deve fazer agora. Porém, Euloide ressurge intacto com o escudo mágico em volta de si. Impressionado com o design exótico do feitiço lançado. Inocentemente, ele pergunta se o demônio poderia ensinar outro poder além desse. Mas Grimoire tá inclinado a acabar com a brincadeira. Então lança vários tiros obscuros no escudo mágico. Porém, nenhum deles causa dano à barreira. Vendo os feitiços explodindo na barreira, Euloide não aguenta de curiosidade e traz um pedaço pra dentro pra observar e tentar aprender como funciona. O dedo do garoto vira carne viva com a densidade da mana. Porém, ele lambe o dedo esfolado como se fosse algodão doce e pede pro demônio mandar a próxima lição. Grimoire fica louco e assume uma transformação que permite conjurar o tiro obscuro espiral. Quando a magia atinge a barreira, Euloide aproveita pra analisar que a fusão de dois encantamentos é um tipo de magia especial que só demônios de duas bocas podem conjurar. Como se fosse um estágio mais avançado do tiro obscuro normal. Apesar da admiração pelo feitiço, ele não foi capaz nem ao menos de arranhar o escudo mágico de Euloide. E com isso, Grimoire simplesmente não acredita que sua magia mais poderosa é inútil contra essa barreira. Euloide ignora a frustração do demônio e comenta que ele deve ter se empolgado muito aprendendo esse feitiço. Ao decorar a fórmula e controlar o fluxo de mana. Como se fosse a coisa mais divertida do mundo. A essa altura do campeonato, Grimoire não sabe nem mais como reagir a essa criança louca. Então tenta fugir por medo de acontecer o pior. No entanto, Euloide tinha estendido sua barreira até os limites da biblioteca. Pra proteger a entrada pro castelo. Então o demônio perde a última cartada e pelo menos tenta convencer a criança que ele não tava tentando fugir. Euloide acredita na palavra do demônio. E explica que na verdade ele fez uma caquinha tão perigosa no passado. Que desde então, resolveu se precaver e isolar os ambientes onde a chapa pode esquentar. Grimoire perde a paciência de novo com essa história e volta a ameaçar o príncipe. Porém Euloide não tá a fim de defender mais um tiro obscuro. Dessa vez ele quer ver uma magia antiga defensiva. E por isso invoca a bola de fogo impetuosa pro demônio defender. Apesar da boa intenção do garoto, Grimoire quase vira um bode assado na biblioteca inteiramente devastada. E Euloide pergunta por que ele não se defendeu. Na sequência, o príncipe usa sua magia pra restaurar o local inteiro da ruína total que sua bola de fogo causou. E tudo que Grimoire quer saber é quem é esse catarrenta. Afinal, o demônio puxa o saco da criança pra limpar sua barra e Euloide devolve os elogios de forma ingênua. Em seguida, Euloide ressalta que os demônios não podem morrer através de magia. Mas que adoraria testar até onde um deles pode aguentar. Com essa, Grimoire arrega de vez e jura lealdade ao moleque. Se oferecendo como familiar, Euloide aceita a proposta. Porém, como o demônio chama muita atenção com essa carcaça de cachorro endiabrado. Ele se transforma em um mini demônio pra conquistar Euloide pela fofura. Já que não conseguiu na trocação. O garoto pede pro demônio entrar na roupa dele. E Grimoire veriça a chance de grudar no seu corpo e controlar a mente dele. Mas a mana do garoto era tão insana que o demônio sabia que encostar um dedo naquela massa grotesca era assinar o próprio atestado de óbito. Portanto, ele volta atrás e resolve ser bonzinho por enquanto. Pedindo pro Euloide, chama ele de Grim. Com tudo resolvido, o sétimo príncipe pode finalmente voltar a ler seus livros em paz. Algum tempo depois, dentro do castelo do reino de Salon 1, um membro da família real é arrumado cuidadosamente pelos seus servos. E com seus trajes da realeza, ele atravessa um dos salões da mansão diante dos seus empregados curvados. Até entrar na biblioteca. Onde Euloide tava lendo seus inúmeros livros sobre magia. Grim pergunta o que fazer diante da presença de um estranho como aquele. Então o garotinho pede pra ele se esconder. Logo ao ver quem era, Euloide fica animado com a chegada do Albert. Juntos, os dois descem pro campo de treinamento e o Albert mostra suas novas habilidades com a magia. Acertando em cheio um alvo com seu feitiço de fogo. Deixando todos em volta impressionados com a pontaria do rapaz. Enquanto Euloide aplaude a performance, Grim pergunta se por acaso esse é o segundo príncipe. E Euloide confirma que sim. Acrescentando que ele tem um ótimo físico e é muito inteligente. A ponto de dizerem que será o próximo rei de Salon. Euloide tem autoridade pra acessar todas as instalações do castelo. E às vezes chama Euloide pra ir junto dele explorar os arredores. Como é uma das raras oportunidades de fazer magia no castelo. O garoto fica grato pelos convites. Como esse por exemplo. Logo chega a vez de Euloide mostrar suas habilidades com a magia. Porém como não quer chamar atenção ao ponto de ser arrastado pra disputar a sucessão ao trono. Ele pensa em colocar uma curva de propósito na bola de fogo pra pegar o alvo só de raspão. Fazendo todos pensarem que ele não tem talento. Dito e feito. O sétimo príncipe atira uma magia pra cada alvo. E em todos eles o resultado é o mesmo. Nunca acertando os alvos em cheio. Diante disso as pessoas aplaudem. Porém o nobre ironiza o fato da criança só conseguir pegar todos de raspão. Enquanto Grimm se questiona se o homem sabe o quão difícil é fazer tudo isso de propósito. Em seguida Euloide decide adicionar rotações às bolas de fogo. Economizando mana e tornando a trajetória mais estável. Porém antes da apresentação. Albert se despede do irmão pra fazer uma pequena pausa. Mas todos os presentes vão embora junto do segundo príncipe. Ao invés de ficar ofendido Euloide celebra o fato de ter a galeria de tiro só pra ele. Porque já tá louco pra testar seus novos poderes. Como o truque de duplo encantamento que aprendeu com o Grimor. Grimm alerta que essa técnica é exclusiva pra demônios. Porque caso o humano se meta nisso. Pode acabar ganhando uma segunda boca de graça. Nesse caso como quem não quer nada. Euloide absorve o Grimm pra dentro do seu corpo. E manifesta ele na sua própria mão. Deixando o demônio revoltado. Mesmo assim Euloide pede pra ele lançar a bola de fogo impetuosa. E o bode tira a onda que magia avançada pra ele é molisa. No entanto um turbilhão de feitiços aleatórios se misturam no corpo compartilhado pelos dois. E depois de um carnaval de alucinações sonoras e visuais. Grimm parece ter voltado de uma brisa. Refletindo um pouco sobre o acontecido. Euloide lembra que eles acabaram de experimentar uma pilha de feitiços. Que é uma técnica de misturar encantamentos de vários feitiços. Pra reduzir o tempo de ativação deles. Aparentemente o moleque tava invocando uma centena de magias ao mesmo tempo. E isso causou essa combustão. Com isso Grimm surta e comenta que o certo é usar dois ou três no máximo. Porém a criança acha que a invocação ainda vai ficar lenta demais. Pra corrigir esse problema Euloide pega emprestado a boca do demônio. Pra recitar dois encantamentos avançados de uma vez só. Ao controlar a fala dele. Então mesclando a bola de fogo impetuosa com a bola de cascata impetuosa. Um aumento surreal de mana envolve o Euloide. E Grimm não acredita que o jovem é capaz de combinar duas magias tão diferentes uma da outra. Com o encantamento duplo preparado. Euloide sabe que não pode soltar uma magia desse nível na superfície. Então aponta um acúmulo de energia pra cima. Mostrando uma onda mágica tão vasta e poderosa que podia ser vista pelos quatro cantos do reino. Enquanto isso dentro do palácio. Um nobre pergunta porque Albert dá tanta atenção pro Euloide. Já que é só uma criança com pouco talento pra magia e nada mais. Em resposta, Albert afirma que o homem não tem noção nenhuma de talento. Se pensa assim. Afinal, Euloide acertou todos os alvos da mesma forma. E é bem possível que ele tenha feito isso de propósito. Na opinião de Albert, o sétimo príncipe é um prodígio. Podendo até se tornar um grande sábio um dia. E ao mesmo tempo um trunfo importante pro Albert. O nobre comenta que o futuro rei pode e deve usufruir dos serviços do grande sábio. Porém Albert ri e responde que sua única intenção é se dar bem com seu irmãozinho. Nesse instante, o homem observa pela janela o céu escurecido. E questiona se o sol já se pôs. Porém, segundo o espantado Grimm. Seu mestre abriu um buraco no céu que atravessou a manhã. E expôs a noite brilhante por baixo das cobertas. Mas logo o garoto volta atrás com essa magia insana e interrompe o fenômeno. Enquanto Grimm se pergunta que diabos é essa criança. Afinal de contas. Na cena seguinte, somos brindados com uma animação bônus do anime. Que mostra um Euloide surrado sendo arrumado pelo Grimm. Que não faz ideia do porquê tá agindo feito a babá desse pirralho. Por outro lado, quanto mais saudável Grimm conseguir manter a criança. Mais saudável será o corpo que ele vai possuir assim que tiver a chance. Tendo isso em mente, o demônio limpa o nariz do catarrento. Enquanto aguarda o futuro onde será livre novamente. Com o fim da cena bônus. O pequeno bode voador encontra uma matéria no jornal. Que falava sobre um buraco misterioso nos céus. Mas ao mostrar pro Euloide que seu feitiço ficou famoso. O jovem humano parece mais interessado na parte de trás do jornal. Onde outra matéria anunciava um grupo de aventureiros ranquear. Que limparam uma masmorra poderosa. E coletaram todos os preciosos tesouros. Essa matéria dá a ideia pro garoto de explorar masmorras ele mesmo. Na esperança de conseguir um monte de itens com poderes mágicos. Grimm argumenta que a família real vai surtar. Quando não achar o sétimo príncipe nos domínios do reino. Então Euloide resolve o problema. Criando uma réplica de madeira de si mesmo. Perfeitamente idêntica. Tanto na aparência quanto na resina. Que imita os ossos e a pele. Com as raízes funcionando como sistema circulatório. A cópia é tão boa que Grimm afirma que Euloide vai poder sair bem tranquilo. Mas o garoto responde que se fosse fácil assim. Já teria feito isso antes. Segundo ele o verdadeiro problema é a Sylph. Que em outro dia por exemplo. Chegou no quarto de Euloide. E comentou que ele cresceu 0,07 milímetros nos últimos dias. Por essa razão o garoto duvida. Que enganaria aquela mulher com um boneco. Que só sabe dançar feito um pateta. Mas felizmente ele tem outra carta na manga. Logo ele já estava sobrevoando os áreas de sala 1 em direção a sua aventura. Enquanto se comunicava com sua réplica através do Grimm. Que possui a cópia do Euloide. Enquanto conversa com ele através da mão do garoto. As crianças em volta observam um boneco de madeira. E comentam que um príncipe está muito vaidoso. E isso é a coisa mais fofa do mundo para elas. Enquanto isso Grimm está tentando manter a postura. Depois de ter colocado a mente na réplica. E o corpo na mão do Euloide. Então o mestre pede para o servo ficar esperto com a Sylph. E parte para a jornada enquanto Grimm aproveita a ausência do mestre no seu corpo falso com Mana. Para trazer a discórdia para a humanidade. Entretanto nesse momento Euloide está muito feliz por ter Grimm como familiar. E afirma que conta com ele para tudo. Diante disso o demônio derrama algumas lágrimas. Mas logo se finge de brabo de novo para não passar uma imagem que não quer. Enquanto isso Euloide não faz ideia de onde achar uma masmorra. Por isso para um pouco para pensar. Até que uma garota surge na floresta fugindo de vários orcs. Depois de correr deles por um tempo. Ela se vira contra eles e golpea um por um com tanta força que os olhos das criaturas saltavam. Por último a mulher invoca uma magia que destrói os monstros em pedaços. Enquanto aparece sua capa com a palavra guerreiro. Grimm acha que ela é uma daquelas artistas marciais. E Euloide adorou a forma como ela respira. Porque ela canaliza uma energia chamada Kia através de seus corpos pela respiração. O que permite o uso de técnicas incríveis. Nessa hora a guerreira manda o garoto escondido mostrar a cara. E Euloide vê nisso uma chance de aprender mais sobre essa respiração. Porém Grimm teme que ela descubra que o garoto é um príncipe de Salon 1. Euloide concorda e continua escondido. Então a garota identifica ele como inimigo e se prepara para enfrentar ele. Entretanto o mago tinha se disfarçado de um aventureiro novato chamado Robert. E como esse feitiço de transformação só podia fazer ele virar quem ele já conhece. Euloide usou um encantamento duplo e misturou sua aparência com a do seu irmão Albert. E ao combinar as duas o garoto criou uma forma original. Sem se sentir ameaçada a garota se apresenta como Tal. Uma aventureira rank B. Além de uma artista marcial Euloide está preocupado dela suspeitar de alguma coisa. Mas ao invés disso ela simplesmente está apaixonada por essa nova aparência do Euloide Salon. Depois de 18 anos dedicados ao treinamento Tal até conheceu alguns garotos pelo caminho. Mas eles só tinham olhos para sacerdotisas delicadas e enjoadas. Por isso ela promete tornar Robert seu namorado custe o que custar. Euloide fica confuso com o comportamento da garota e se despede. Mas a Tal pede para se juntar ao jovem. Então os dois vão até a entrada de uma masmorra na floresta. Destruindo todo mundo na pancada, Tal pergunta se o Robert se apaixonou pela força dela. Mas o rapaz só tem olhos para as pedras brilhantes da caverna. Um pouco adiante Euloide questiona esse Tal se aventura sozinha. E a garota responde que sim. Já que nunca encontrou nenhum homem decente. Ou melhor, companheiro de aventura para compartilhar a jornada. Algum tempo depois, durante uma refeição. Euloide quer saber sobre esse Tal de QI que a garota usou para fazer aqueles ataques. E Tal fica impressionada por alguém desse continente conhecer essa técnica tão rara. Euloide explica que o Ki parece um pouco como a mana funciona na magia. Porque a forma como se respira também é importante para a técnica tradicional. Então ela ensina que o Ki começa e termina com a respiração. Que você usa para controlar o Ki. Permitindo que você ganhe poder explosivo além da capacidade normal. Até mesmo para sentir o Ki é necessário praticar muita respiração. Mas por falar em Ki. Tal mete a cantada que é muito mais fácil sentir o que ela quer com Robert. Porém nessa hora o garoto estava tentando imitar a respiração. Para sentir essa manifestação nele. Depois dele falhar. Tal dá uma bronca no garoto. Porque ele correu o risco de queimar o pulmão. Já que não tem costume com essa técnica. Apesar de tudo. Euloide conseguiu sentir essa vibração no seu interior. Uma energia separada da mana dentro do seu corpo. E se emociona ao ter vivenciado o momento tão belo da magia. Vendo a entrega do garoto por esse objetivo. Tal promete que vai ensinar mais para ele sobre essa técnica. Então pede para ele praticar. Mantendo essa respiração até eles saírem da masmorra. Enquanto isso. Green está curtindo seu dia de patrão. Sem entender como aquele pirralho não liga para esse conforto todo. E só fica com a cara enfiada nos livros de magia o dia inteiro. Nesse instante. Sylph se aproxima e Green já sabe que isso vai dar problema. Enquanto isso. Tal mostrava para o verdadeiro príncipe o poder do estouro de Ki. Que ela usou para derrotar de primeira o chefe dessa masmorra. O lobo cinzento. Com isso agora eles podem abrir o baú do tesouro. Mas a garota avisa que uma masmorra fraca dessa não deve dar nenhum item que preste. Vendo o companheiro fascinado pela mecânica do baú. Tal comenta que ele parece mais interessado no baú em si. Do que no que tem dentro dele. E logo depois repara que ele manteve a respiração do Ki até agora. E por isso começa a considerar que de fato esse homem seja um partidão. E quem sabe até o avô chato dela prove esse noivado. Entretanto, seu querido Robert só tem olhos para o baú do tesouro. Só que ao abrir a peça, uma armadilha ativada e quase corta os aventureiros pela metade. Após isso, um lit surge por debaixo do baú e flutua na frente dos dois. Apesar da aparência assustadora. El Lloyd parece inocentemente interessado no monstro. Querendo saber se por acaso é mais um chefe dessa masmorra. El Lloyd pergunta que tipo de criatura é essa. Mas tal desconversa e pede para o garoto esperar lá fora. Diante da resistência dele em ir embora. Ela força ele através de uma técnica para ficar sozinha na batalha contra esse poderoso inimigo. Nessa hora, Tal é atacada pelo Lich. E mesmo que ela lamente ter tratado Robert daquela forma. Os golpes do inimigo mostram que é melhor aquilo do que o garoto morrer ali. Tal até quebra a magia do Lich. Porém não faz ideia do motivo desse monstro tão forte estar numa masmorra de nível tão baixo. Sendo que até aventureiros Rank A tem dificuldades com ele. Enquanto isso, El Lloyd está de braços cruzados diante da expulsão que levou. Frustrado por não ter aprendido mais sobre o QI. Então ele abre um escudo que atropela os monstros pela frente. Até que ele consegue se livrar da técnica da Tal. Ainda assim, ele não sabe se deveria voltar para lá ou não. Por isso pede a opinião do Grimm. Porém o demônio está seriamente debilitado e apenas consegue pedir para o mestre voltar. Nesse meio tempo, Tal continua se mantendo de pé contra o inimigo. Mas ela sabe que não pode vencer essa luta. E que esse é o seu fim. Mas já que ela mandou seu querido Robert lá para fora. Talvez ela consiga sair de fininho daquele lugar. Porém, Olit comenta sobre as técnicas de QI da humana. Dizendo que já comeu alguém que dominava essa arte. E que não passa de uma forma inferior de magia. Agora seria a vez da Tal ser devorada pelo monstro. E ter suas habilidades roubadas. Mas segundo ele. Só valeria a pena comer aquele garoto que reagiu ao ataque inicial dele. Em resposta, Tal comenta que Robert e Olit são parecidos. No sentido de sempre buscar conhecimento. Mas diferente do monstro. O garoto é capaz de achar o que procura até debaixo de um pedregulho. E não com uma pessoa no estômago. Ela sabe que o povo do continente trata o QI como uma técnica ultrapassada do interior. Mas o Robert disse que achou incrível. Então, Olit pergunta o que tem a ver com isso. Até que Tal usa sua respiração para aplicar um golpe no inimigo. Porém, ele se protege com um escudo mágico. Ainda assim, a garota treina desde os 5 anos para pesar a mão em cima do que for. Inclusive, privando ela de fazer coisas de gente normal. Tipo arranjar um namorado. Portanto, pelo menos ela tem que usar esse sacrifício todo para causar um estrago em uma luta como essa. Dita e feita, ela racha o escudo na base do soco. Para aí seguida, aplicar uma técnica que atravessa a barreira como se fosse uma casca de ovo. No entanto, esse poder consumiu quase toda a energia da lutadora. E agora ela mal consegue se mover. Sem ter sofrido nenhum arranhão. Olit surge novamente e diz que mesmo a técnica de QI mais poderosa da garota. É mais fraca que uma simples magia que ele faz com um só dedo. Por fim, ele declara que a jovem desperdiçou sua vida à toa. Então, aplica a habilidade morte-cissura em cima da Tal para terminar o embate. Apesar disso, a Lloyd estava lá com seu escudo mágico para impedir que sua amiga morresse. Sereno como sempre, o pivete diz que vai ter que ser rápido porque ele está com pressa. Então chama o Litt para brincar. Tal olha assustada para aquele garoto que ela achou que fosse tão diferente. Enquanto o Litt acha a graça daquela arrogância e prepara um feitiço para confirmar sua superioridade. Porém, a Lloyd é extremamente veloz e chega nas costas do inimigo. Envolcando com seu pulmão a magia disparar, do tipo ar, mesmo sem encantamento. O Litt volta a atacar, porém a Lloyd está confortável dentro do seu escudo. Refletindo sobre a combinação entre QI e mana. Logo pensando nos ensinamentos da Tal, ele foca sua respiração para levar mais ar para os pulmões e acelerar a magia. Com isso, o escudo fica instável e percorre a caverna. Fazendo o monstro pensar que o humano quer fugir. Porém, o garoto está se esforçando para juntar cada vez mais ar. A barreira continuava suportando os ataques continuados da criatura. Porém, o Lloyd acaba tendo que se desfazer dela para utilizar o ar externo. Ao ver o alvo exposto, o Litt canta a vitória e solta o feitiço derradeiro. Porém, o humano começa a desviar das investidas para poder inspirar cada vez mais oxigênio. E canalizar o maior QI possível. Assim, ele molda sua mana junto com o QI e começa a formar uma magia que se torna um disco em sua mão. Esse disco circula o seu corpo para proteger o usuário da ameaça mágica. O feitiço não ganhou a forma que ele queria. Sendo assim, dessa vez ele produz dois discos mais finos para eles alcançarem o Litt. Que usa da morte-cissura para se proteger. A defesa do monstro consegue barrar alguns discos. Porém, o Lloyd arremessa novas magias tão rápido que não dá tempo para o inimigo reagir. Diante dessa situação, o Litt engole sua própria arrogância ao ver uma técnica de QI derrotando seus feitiços. Até que o Lloyd prepara seu disco energético mais fino e afiado até o momento. O Litt se protege mais uma vez com seu escudo mágico. Porém, o disco corta a barreira junto do seu invocador num corte milimetricamente perfeito. Finalmente, jogando o Litt de volta para os confins das trevas. Tal não acredita no que vê, enquanto o garoto parece ter se divertido nesse treinamento. Depois, eles finalmente vão atrás do merecido loot. Porém, veem que foi uma perda de tempo. Porque só tinha uma faca velha e enferrujada dentro do baú. Entretanto, o Lloyd nota que ela é imbuída em magia e pede para ficar com a arma. Até que o baú é puxado para baixo da terra. Fazendo a caverna começar a desmoronar. Assim, o Lloyd nota que o tesouro é o núcleo que sustenta cada masmorra. E avaliando o mecanismo que alimenta todas essas dungeons. O moleque se empolga enquanto a caverna está vindo abaixo. O que desespera cada vez mais a tal. Finalmente, ele arranca o baú que tanto queria e os dois caem fora desse lugar. Ao sair, o Lloyd analisa que o baú seria o responsável por juntar forças no subsolo para dar vida a masmorra mais uma vez. Intrigada, a tal pergunta se o garoto usou o que. Ao invés de magia, só porque o Lich desprezou a técnica. Mas na verdade, o garoto só achou que seria mais divertido. Nesse momento, ele lembra de alguma coisa e voa depressa para o alto. Mas antes dele ir, tal promete que vai se esforçar até conseguir usar a técnica final que o garoto usou. A lâmina de Ki. Por fim, o Lloyd responde que seja magia ou seja Ki. O importante é sempre estar progredindo. Antes de partir. Quanto a tal, ela realmente pretende progredir. Principalmente para se tornar atraente para o Robert. E por isso, ela surta ao lembrar que não pegou o contato dele. No fim da viagem de volta, o Lloyd chega desesperado atrás do Green. E o demônio estava com quatro galos na cabeça dados pela silva durante o treinamento diário. Na ocasião, o pivete estava tremendo igual o varapau deixando a professora encucada com esse comportamento estranho. Então ela resolve ser mais dura com o aluno porque ele ficou frouxo do nada. Depois disso, Green só chorava feito criança enquanto esperava a volta do seu mestre. Depois disso, na animação extra do episódio, o Lloyd enfiava tudo o que podia e mais um pouco na sua bolsa mágica. E tal ficava se perguntando que tipo de buraco negro tem ali dentro. Porém, o Lloyd ensina que usa magia e expansão de campo para aumentar livremente o espaço de qualquer bolsa ou saco. Chegando em casa, o garoto esvazia a bolsa cheia de entulho e lixo porque a masmorra ruiu e destruiu a maioria dos itens. Com o item restante na mão, Green questiona-se ao Lloyd e ficou esse tempo todo para trazer de volta uma faca velha. Mas o garoto pede para o amigo não se desfazer do item, porque faca velha é que faz magia boa. Logo depois de colocar a arma na água quente e raspar a superfície, a essência de mana ia sair no trincano. Um catalisador que eleva as fórmulas mágicas imbuídas a níveis incríveis. No caso dessa faca, parece que foi encantada com o poder de fortalecimento. Em seguida, ele balança toda a essência no recipiente para quebrar a fórmula. Mas toma cuidado para não desperdiçar esse material, já que não é uma coisa que você acha em qualquer esquina. Sendo assim, o Lloyd analisa a essência de mana para poder criar mais sozinho. E usa a habilidade de purificação de água para filtrar as impurezas e separar os elementos base, que são óleo, prata e hematita. Green comenta que a hematita é feita a partir de pó de núcleo de monstro. Mas o Lloyd acha que consegue fazer uma gambiarra com o núcleo da masmorra. Logo, fica faltando um óleo, prata e uma penca de armas. Por isso, o Playboy chega no seu pai e pede aquela contribuição maneira. O velho pergunta se não era melhor levar em ouro. Mas o Lloyd precisa mesmo é da prata, e o rei fica encantado com a humildade do seu moleque. Então, com o material em mãos, o humano e o demônio se reúnem num quarto isolado e escuro para botar a mão na massa. No dia seguinte, as coisas começaram a voltar ao normal, e Sylpha estava reconhecendo seu aprendiz de novo na trocação de espada. Ao usar a disparada, o Lloyd corre para baixo da saia da garota, mas ela é mais rápida que esse e desvia do ataque. Depois, ele invoca uma magia que impressiona a tutora, mas que só serviu de cobertura para Sylpha se esconder e terminar a luta com mais uma vitória na conta. Depois do treinamento, o Lloyd não acha justo ganhar o óleo, já que o tráter é conseguir a substância se acertasse a professora uma vez. Mas só de ver que o garoto não era mais o medroso de ontem, Sylpha já fica satisfeita com o treino de hoje. Olhando de fora, Grimm fica bolado de não ter vencido a criada, enquanto ela reflete que o Lloyd pode ser o líder dos cavaleiros quando crescer, já que ele está dominando tanto a espada quanto a magia. Então, o garoto se despede e volta com o óleo em mãos. Agora, só faltavam as armas para completar a fórmula, então o Lloyd vai até seu irmão Albert para quebrar esse galho. Albert pensava que o caçula fosse pedir um doce ou uma pista da Hot Wheels, mas fica feliz por ver o amor da criança pela magia. Por isso, ele pergunta para os seus guardas quem quer ter a arma fortalecida pelo seu irmãozinho. Todos entregam o equipamento para demonstrar lealdade, mas os soldados estão chorando por medo de perderem a espada para um moleque de 10 anos brincando de encantamento. Nesse meio tempo, mais uma vez, Grimm fica de butuca por trás dos panos. Com tudo em mãos, o Lloyd ativa o assistente automático no seu clone, enquanto o demônio motiva o grupo a criar as armas mais bravas do reino. Sendo assim, o Lloyd apela ou desenha três camadas de encantamento numa só espada, além de aplicar a melhoria de elasticidade e outras várias fórmulas onde tiveram espacinhos sobrando. No entanto, o aço não aguenta tanta magia e acaba estourando a espada, então o jovem mago tenta pegar mais leve para não jogar toda a fórmula no lixo. Nesse vai e vem de espada, o Lloyd ia gastando uma por uma até conseguir aprimorar 50 de 120. Ao voltar para o Albert, ele lamenta ter quebrado 70, mas na verdade ele tinha conseguido 80, só que quebrou mais 10 tentando enfiar uma trilha de magia nelas. Analisando os armamentos, Albert lembra que a taxa de sucesso de um encantador de primeira é de apenas 10%, por isso seu irmão fez um trabalho inacreditável. De repente, ele nota uma espada em especial no meio das outras, enquanto seus soldados planejam fingir que suas espadas ficaram melhores por não acreditarem que o encantamento funcionou de fato. Até que a espada de um deles cortou a bainha no meio ao ser guardada. Nesse instante, Albert saca sua preciosidade, e o Lloyd está doido para ver suas criações em ação, por isso o segundo príncipe chama o caçula para caçar um monstro. Sendo assim, no começo da manhã seguinte, os nobres atravessam a cidade de Saloon, enquanto o jornaleiro, acompanhado do melhor amigo do homem, organiza as prateleiras da sua banca de jornal para dar início a mais um dia de serviço. Ao cruzar os portões, os servos trabalhavam nos vastos campos de trigo nos arredores do reino, até que o Lloyd desperta do seu sono e é avisado pelo seu irmão que o destino está próximo. Guiando a carruagem, Sylpha explica para o pequeno príncipe que provavelmente não existem monstros no meio dessa floresta, mas sim no lago mais à frente, para onde eles estão indo. O Lloyd está animado com essa modesta aventura, levando em conta que dificilmente ele tem permissão para sair do castelo, além de que essa é a oportunidade para testar as armas que ele mesmo criou. Do lado de dentro, Albert comenta que Sylpha nunca tira os olhos do garotinho, e ela responde que se sente grata por poder acompanhar pessoalmente seu aluno e mestre, porém, Albert questiona se existe um sentimento além de apenas proteção. E a garota responde dessa vez mostrando a lâmina da sua espada ao invés de doces palavras. Na mesma hora, ela percebe a presença de uma emboscada de kobolds, que logo ataca a carruagem, então os soldados se apressam para proteger os nobres. Dentro da capa do Lloyd, Green comenta que com certeza o garoto já sabia disso, e de fato ele tinha usado sua detecção de presença que a tal ensinou com a técnica do Ki, uma habilidade que permite que ele sinta tudo ao seu redor o tempo inteiro. No meio da batalha, os soldados de Salon 1 rasgavam os kobolds ao meio como se eles fossem feitos de papel, o que enche o jovem herdeiro de orgulho com suas obras de arte. As lâminas eram tão afiadas que os próprios portadores tinham medo de se ferir com elas, e Albert enche a moral do caçula mostrando para a tropa o talento do moleque com encantamento. Silpha também reconhece o dom do garoto por cima da sua pilha de monstros, por mais que ela não tenha recebido nenhum bônus no seu equipamento. De repente, um kobold ataca de surpresa a criança, porém Tal surge novamente para acabar com a ameaça na base da solada. Como ela sentiu a presença de um bonitão, ou melhor, de monstros, ela veio correndo para salvar o dia. A Lloyd quase fala com ela como se ainda fosse o Robert, mas consegue segurar a onda, então Tal se aproxima curiosa com o fato do pivete usar a respiração do Ki. Olhando para o rosto do garoto, ela tinha certeza que era o próprio Robert na sua frente, até que Silpha interrompe a forma íntima como a garota está tratando o sétimo príncipe de Salon. Tal alerta que sua técnica de Ki não pode ser subestimada, então as duas criam um atrito na hora, até Albert minimizar o caso, chamando a lutadora para acompanhar a carruagem até as margens do lado adiante. Com a chegada da noite, a unidade de expedição montou um acampamento para as tropas, e logo Albert se apresentava para Tal como o segundo príncipe do reino de Salon. Ao descobrir que ele era um nobre, a garota pede perdão por ter agido daquela forma mais cedo, enquanto por dentro ela babava em cima do jovem. Segundo ela, Albert até parece com o Robert, mas certamente ele não é o bonitão do qual ela sentiu a presença. Enquanto isso, a Lloyd tenta se manter escondido, e Grimm aconselha ele a não parar a respiração Ki para não levantar mais seus peitas. Então ele decide esperar na sua tenda até o tal monstro aparecer. Do lado de dentro, Sylpha compartilhava a hospedagem com o príncipe para manter ele protegido, porém o moleque acha que consegue se virar sozinho. Diante da má resposta, Sylpha mostra com uma chave de perna quem é que manda ali, até que Tal entra na tenda do nada e esperneia ao ver a serva subjugando a pobre criança. Então, Sylpha tenta acertar a intrusa com uma faca, alegando ter sentido a presença de uma idiota, e logo ela manda Tal parar com esse olhar inapropriado para o príncipe Lloyd, ao passo que a lutadora nega a acusação aos berros. Já o próprio garoto se afasta da confusão e sente que dessa forma vai ficar mais preso do que dentro do castelo. Um pouco mais à frente, Albert degustava um café no sereno da noite e comentava que seu irmãozinho anda arrasando corações. Afinal, a Sylpha mudou bastante desde que começou a cuidar do caçula, e ela olha para ele como se o garoto já fosse um homem crescido. No entanto, Albert pede para o moleque tomar cuidado com os relacionamentos que podem vir pela frente, porque aquelas duas ali parecem um pouco fora da casinha, por exemplo. E por falar nisso, ao perceberem um monte de macho em volta na torcida pela briga, as garotas empilham os soldados na base do sacode, fazendo a Lloyd concordar com a observação do irmão sobre a sanidade da dupla. Depois, Tal comenta que foi contratada para reparar um templo antigo que pode ser visto no topo de uma colina próxima, fazendo Sylpha perguntar por que ela não vai fazer seu trabalho logo. Mas antes da discussão recomeçar, Albert comenta que é perigoso subir lá sem ajuda, portanto convida Tal para passar a noite ali e seguir a jornada no dia seguinte. Porém, uma enorme criatura destrói os planos do segundo príncipe ao surgir no acampamento, deixando todos em alerta, menos a Lloyd, que está feliz por finalmente ter achado um monstro decente. Na animação bônus desse episódio, a Lloyd encantava as espadas do reino junto do Grimm da sua cópia de madeira, desenhando os símbolos na arma. Ele quebrava uma lâmina após a outra, até que o clone acha a espada do Albert e Grimm quer deixar ela de lado para não dar ruim. Porém, a Lloyd tem certeza que o irmão deixou a espada dele ali como um bônus, então ele rabisca a desenha atrás de desenho, causando uma fumaça na arma que chega ao ponto de explodir, mas por incrível que pareça, deu certo no final. Logo, todos estavam posicionados em frente ao poderoso lobo-orso que aterrorizava o acampamento, e se o fama do jovem príncipe ficar atrás dela. O garoto fica impressionado com a velocidade da fera, levando em conta o tamanho absurdo dela, enquanto Grimm só tem olhos para o misterioso templo que Tal mencionou. Por falar nela, a lutadora salva um soldado à beira da morte, e quando o lobo ia revidar, a garota desviou a tempo. Nesse instante, Albert assume a frente, e com sua espada mágica, ele promete derrotar o lobo-orso que tanto inferniza o povo local. Logo, ele solta a bola de fogo impetuosa, que envolve a criatura em chamas até carbonizar ela por completo. Atrás dele, seus soldados elogiavam o poder do segundo príncipe, que dá o crédito ao Eloy por ter encantado sua espada mágica ao ponto de tornar ela tão poderosa. A parte da celebração, Grimm acaba de lembrar que aquele lugar acima da colina é um templo que selava um demônio. Dito isso, o lobo-orso carbonizado se ergue de novo como um morto-vivo. Acompanhado por criaturas fantasmagóricas ao seu redor, dentro do animal gigante, uma voz acha graça da tentativa dos humanos de ferirem seus servos, e logo aparece da boca do lobo o demônio Pazuzu, jurando fazer os humanos pagarem o preço dessa insolência com a vida. Sendo assim, as criaturas avançam contra as forças de Salon 1, aterrorizando o campo de batalha, e mesmo que Albert tenha acertado o olho de uma delas, o monstro se regenera automaticamente. Tal chega na voadora para impedir que o príncipe seja atacado, e logo o garoto olha em volta e percebe que esses lobos-ursos são diferentes de todos que ele já viu, com alguns até sendo mestiços. Por isso acredita que isso é coisa daquele demônio. Afastado da luta, Eloy pergunta para o Grimm se por acaso ele conhece esse outro demônio, e por mais que não conheça, Grimm sabe que ele transmuta mana para controlar os monstros como se fossem marionetes, e que esse poder concede aos monstros controlados mano bastante para eles se regenerarem dos ataques que recebem. Dito isso, olhando para o seu mini monstrinho com cara de pidão, Eloy pede para ele ensinar como transmutar mana agora mesmo. No meio do conflito, Sylva torce para Tal ser pisoteada por uma fera gigante, e Grimm tenta convencer o mestre de que é melhor deixar a aula para outro dia, porém o garoto não está a fim de esperar. Observando a guerra, Pazuzu admite que alguns humanos ali são até talentosos, mas o resto é um lixo imprestável, como aquele moleque e sua babá que está morrendo de medo fingindo que está protegendo o pivete. Ao escutar isso, Sylva aparece possuída por algum sentimento muito profundo de ódio, e ao pedir licença para o príncipe, ela se dirige até Pazuzu, que continua provocando a mulher, dizendo que ela prefere ser serva dele do que do moleque. Então Sylva questiona se como serva ela seria igual a esse saco velho onde o demônio está escondido, que só não fede mais do que o próprio bicho que está lá dentro. Por fim, ela anuncia que Pazuzu está contaminando o ar fresco do príncipe Elloide, e por isso ele vai ter que morrer. Diante disso, o demônio ri mais uma vez e lembra que todos os lobos urso feridos se curam no mesmo instante. Então, enquanto a mana dele estiver canalizada, seus servos serão indestrutíveis, e quanto ao esgotamento da mana, a humana não deve se preocupar, porque demônios são praticamente um amontoado de mana. Nessa hora, Sylva coloca a mão no rosto, e Pazuzu comenta que ninguém vai salvar ela agora, então ela responde que na verdade está evitando o bafo fedido dele. Na mesma hora, o demônio tenta pegar Sylva distraída e ataca, fazendo Albert achar que é o fim dela. Porém, ela só não tinha se esquivado, como também cortado fora cada uma das quatro patas do lobo. Pazuzu se regenera mais uma vez, porém todos notam que essa regeneração ficou mais lenta para todos os lobos urso. Fora do olho do furacão, Green ensina que transmutar mana é um trabalho delicado, porque como Pazuzu fez, a mana foi sincronizada com a natureza das feras, intensificando o controle sobre elas. Um bom começo para isso é colocar uma cor na sua mana, depois o formato e o cheiro. Logo, a Lloyd tinha produzido uma flor rosa com um perfume incrível, então ele e Green tiraram alguns segundos para se deliciarem com o aroma daquela obra de arte. Enquanto isso, Sylva esfolava Pazuzu com o braço esquerdo nas costas, e ainda por cima ela pediu a espada encantada de um dos soldados para acabar com o show. Pazuzu começa a perceber que o buraco era mais embaixo, e até agora ele não conseguiu achar nenhuma brecha na defesa dela, que para piorar agora possui uma arma mais poderosa em mãos. Diante disso, o demônio confessa que ficou interessado nesse moleque que uma babá tão poderosa se esforça para proteger, por isso planeja cortar ele para examinar seu corpo, até perceber que era só um monte de carne e que seu esforço foi inútil desde o início. Enquanto faz essas ameaças, Pazuzu girava a uma velocidade extraordinária em volta da mulher, até que ele acha uma brecha para abocanhar ela. Depois do golpe, Pazuzu conta a vantagem por ter conseguido provocar a desatenção do inimigo, porém Sylva só tinha pegado o carona com o lobo para chegar do lado do demônio. Logo, Sylva tinha rasgado a fere de dentro para fora usando sua técnica do clã Langlis, a ascensão dos dois dragões, para logo depois cortar o animal com a habilidade mergulho da Andorinha. Revoltado, Pazuzu esbraveja que a mulher é só uma mera empregada, e ela continua seu ataque perfurando o rosto do diabo com suas lâminas, seguido da habilidade Garras e Presas, da técnica Tigre Duplo. Feito isso, Sylva expõe um bicho podre que morava no interior da fera, deixando todos os presentes boquiabertos com tamanho poder, enquanto Eloyd memorizava seus movimentos. Assim, Sylva ri do fato do demônio ter achado que tocaria no mestre dela, e mostra que a única coisa que ele terá do mestre é o frio da lâmina encantada por ele. Enquanto Eloyd prossegue brincando com sua flor de mana como se nada estivesse acontecendo, Sylva exige que Pazuzu se renda. Mas ele ri da cara da mulher enquanto exala uma névoa que envolve o ambiente. Tal Yalbert controla os monstros, porém o príncipe alerta que enquanto o demônio estiver vivo, seus familiares podem voltar a qualquer momento. De repente, a névoa derruba todos os humanos presentes, enquanto Pazuzu conta que faz pouco mais de um século que ele quebrou o selo do santuário, por isso todos vão pagar pelo que fizeram as lacaios dele. No Rompante de Força, o demônio retorna à batalha com fura e joga Sylva longe, enquanto Albert não tem forças pra levantar. Pazuzu revela que essa névoa é o miasma de dominação, que faz todos os atingidos obedecerem ele. Então Sylva comenta que agora entende o fedor. Pazuzu se exalta mais uma vez com a ofensa e ataca Tal como represália, obrigando a especialista em que ia se defender com dificuldade. Jogada pra perto da Sylva, Tal pergunta se ela tá bem. Só que por mais que diga que sim, a coitada tá tremendo de frio e cuspindo sangue, por isso cai de novo sem forças. Pazuzu reconhece que a guerreira foi feroz a continuar resistindo, mesmo inalando miasma de tão perto. Mas de toda forma, ele quer saber o motivo da Tal também não ter se rendido a névoa maligna. Tal tenta chutar o demônio, mas ela tá tão fraca que não tem a menor chance de tentar algo. Ao subjulgar sua vítima, a entidade analisa que talvez seja essa respiração estranha da lutadora que permita a ela resistir ao controle do miasma. Mas como tá exausta e de cabeça pra baixo, a respiração ki da Tal tá cada vez mais difícil de sustentar. Pazuzu acredita que a garota não correu quando teve chance, porque prefere virar a serva dele. Então ela se revolta com a frase e corrige dizendo que na verdade, jamais trairia um bonitão em necessidade. Por isso lança o poço do trovão sobre o inimigo. O problema é que o uso de uma técnica tão poderosa é que ela desestabiliza a respiração do usuário. E ainda por cima, o monstro do Pazuzu se regenera e abocanha a humana. O demônio quer saber que bonitão é esse que a garota mencionou, porque tudo que ele vê em volta é um monte de lixo feioso no chão. Por outro lado, ele acredita que bonito de verdade é poder regenerar seus lacaios quantas vezes ele quiser. E dito isso, ele usa o miasma de dominação máxima pra controlar de vez a inimiga. Porém, mesmo com o vapor da entidade, Tal consegue sentir uma presença que faz ela perceber que tava certo esse tempo todo. E essa certeza deu coragem pra ela afirmar que o cara mais gostoso de todos vai chutar esse demônio. O lobo-urso devora a garota. Ao passo que Pazuzu cospe no chão e comenta que no fim era só uma humana como qualquer outra. Porém, ele não pode dizer o mesmo da silfa. Então emerge a guerreira pra tornar ela sua serva mais promissora. Enquanto Eloide brinca de Naruto ao andar sobre a água logo abaixo. O garotinho pergunta se é esse miasma que controla os lobos. E Pazuzu responde que matou os pais de cada um deles e depois usou o vapor pra ocupar esse espaço paterno na mente das feras. Assim, enquanto o demônio cai na gargalhada ao lembrar disso, Eloide consolava uma das feras. E foi aí que Pazuzu se deu conta de que o moleque andava dentro do miasma de boa. E por isso ele questiona como é possível. Eloide responde que não faz ideia. Ainda por cima, Pazuzu percebe que tinha outro demônio na área ao reparar no Grimor. Portanto, ele despreza o pequeno por ser uma vergonha pra espécie ao servir um mero humano. Como resposta, Grim oferece seu silêncio porque tinha pensado em dar algum conselho pro seu colega de raça. Mas agora só quer que ele vire cinzas. Por outro lado, Pazuzu pretende fazer o mesmo com o traidor da sua classe. Portanto, ordena que seus lacaios ataquem. Finalmente, dando a oportunidade do Eloide testar a sua transmutação de mana. Feito isso, Eloide transmuta os lobos-ursos em pets fofíssimos. Tipos que a gente vê em propaganda de ração na TV. Só que dezenas de vezes maiores. Pazuzu olha todo esbugalhado pra cena sem acreditar no que tá diante dele. Enquanto Eloide reconhece o cão que goleu a tal e pede pra ele colocar ela pra fora e cobre ela com seu poncho. O demônio volta a expelir seu miasma pra retomar o controle dos seus servos. Mas Grim observa que a essa altura, eles já tinham recuperado seu orgulho e tinham plena ciência que aquela entidade maligna foi a responsável por executar seus pais. Com isso entalado na garganta, cada fera arranca pedaços do corpo do Pazuzu, que solta seu fanuato. Enquanto a garota cai na água e afunda, Eloide admira a cena da matilha de lobos-ursos caçando a entidade em grupo. Entretanto, Pazuzu coloca os animais no seu devido lugar ao subjugar todos eles e ainda menosprezar a morte dos pais deles. Após isso, Pazuzu volta suas atenções contra o pequeno feiticeiro e tem certeza que independente do que o garoto use, nada vai ser eficaz contra um demônio. Eloide lembra que o Grim também pensava a mesma coisa e de fato era algo que nunca tinha acontecido antes, porque ao matar o campo de flores que Eloide tinha criado, o demônio reforça a visão poderosa que demônios possuem. Porém, o feiticeiro não acha que eles sejam invencíveis, talvez só sejam chatos de matar. Então, Eloide se envolve numa nuvem de mana surreal e Grim faz o Pazuzu entender a razão do miasma dele e não atingir esse pivete, porque em um dia ordinário de estudo, ele decidiu esconder sua mana só para não chamar atenção. No entanto, agora que está ali diante desse demônio, Eloide quer aproveitar e testar suas magias de restrições, fazendo a temida entidade alada se sentir um mosquito num pesadelo perante todo aquele poder. Primeiramente, o feiticeiro tenta colocar o demônio dentro de uma barreira mágica, mas ele escapa. Quando Eloide começa o mesmo encantamento, o Pazuzu entende que o humano não quer lutar, mas sim colocar ele numa gaiola. Portanto, ele voa a toda velocidade para não acabar preso numa daquelas barreiras mágicas. Ao passo que o alvo ficava exausto de tanto fugir, Grim questionava quantos feitiços o Eloide pode mandar de uma vez só, e ele responde que uns 20, dependendo de qual for. Mas com a ajuda do camarada, ele consegue mais. Dito isso, Grim se junta ao mestre na conjuração, e os dois juntos envolve com tantos escudos que o demônio é obrigado a ir para debaixo d'água para não ser pego. Ainda assim, as conjurações não paravam. E assim, Pazuzu acaba ficando confiante com sua habilidade de fuga, então acaba caindo numa magia de classe espacial chamada Cláusula Dimensional, que surgiu com a fusão de todas as barreiras criadas. Pazuzu tenta se livrar do feitiço feito uma mosca num pote de vidro. Porém, Eloide não está feliz com os experimentos de hibridação que o demônio fez naqueles lobos ursos. Portanto, implementa sua conjuração de alta velocidade que se manifesta numa esfera mágica sinistra. Diante desse poder, Pazuzu percebe que pode ser o fim da linha para ele, apesar de ser teoricamente invencível. Por isso, tenta convencer o garoto a poupar ele em troca de títulos, dinheiro e mulheres. Mas tudo o que Eloide quer é testar seus brinquedos no inseto à sua frente. Na sequência, Eloide combina um inferno ardente com a tempestade revolta. O solo sismico e a tormenta revolta, multiplicando por 100 a união entre os quatro elementos. Então joga contra o inimigo toda essa fúria mágica sem precedentes, que acumulava cerca de 240 feitiços por minuto. Observando o espetáculo, Eloide está tão encantado com aquelas cores que decide manter o show por meia hora. No entanto, Garotio se cansa no caminho e tira o feitiço da tomada depois de cinco minutos. E logo pergunta se ainda tem alguém ali dentro. Mas o Pazuzu está parecendo uma berinjela carbonizada e infelizmente não pode responder. Quanto àquele papo de ser imortal, Green explica que as magias têm efeito nos demônios, assim como a luz e o som têm efeito nos humanos. Mas diante da intensidade de estresse aplicada no coitado ali dentro, parece que é isso que acontece. Com dificuldade, Pazuzu balbucia que passou um século na angústia, criando aqueles monstros para dominar o mundo, para tudo desmoronar como um castelo de cartas diante dos seus olhos de berinjela carbonizada. Logo nessa hora, o resto do povo começa a acordar. Então Eloide lembra que precisava inventar uma história para explicar o que aconteceu. À medida que Pazuzu se desintegra lentamente, Green explica que existe uma vantagem em abrir mão do próprio ego para seguir um líder tão seguro de si e que se diverte com as coisas que ama fazer. E por isso Eloide atrai tantas pessoas à sua volta. Porém, ao perceber que esse não deveria ser um discurso de um demônio, Green afirma que esse não é o seu caso, porque tudo o que ele deseja é vingança contra seu escravizador. Então Pazuzu ri e entende que perdeu por não se divertir o bastante. Então entrega sua ambição para o Greenmore, o que concede uma mana extra para ele conseguir sua vingança diabólica. Lá embaixo, Eloide explica que um mago chamado Robert apareceu e salvou todo mundo. E tal fica maluca querendo saber onde está seu querido Robertinho. Em seguida, temos a animação extra desse capítulo, onde uma multidão de mulheres apaixonadas acolhe o retorno do segundo príncipe Albert aos domínios do reino de Salon. Depois de derrotar o poderoso demônio Pazuzu, logo atrás dele, o sétimo príncipe Eloide finalmente aparece aos olhos da população e também provoca o encantamento das donzelas em volta. O que faz Silfa lançar um olhar ameaçador que põe as mocinhas de volta no seu devido lugar. Voltando ao anime, o retorno foi um pouco menos cinemático que isso, com os dois filhos do rei se ajoelhando perante ele. E apesar do soberano reconhecer o talento de Albert ao derrotar um demônio, questiona o fato dele ter partido apenas com sua guarda pessoal. Logo ao perguntar onde estão esses tais de Robert e Tal que ajudaram na missão, o segundo príncipe diz que Robert sumiu antes de todos recuperarem a consciência. Enquanto Tal foi atrás do homem depois do incidente. Na verdade, a garota estava apaixonada pelo mago que salvou a todos, mas ao perceber que o poncho que cobria a ela pertencia ao Eloide, o próprio moleque aponta que o Robert está no meio da floresta, fazendo a garota partir em disparada mata adentro. Diante disso, o rei demonstra interesse nesse feiticeiro chamado Robert, porém Albert afirma que Eloide foi o principal responsável pelo sucesso da expedição e por isso deveria ser considerado parte da sucessão real. Afinal, a vitória só foi possível com os encantamentos que o garoto fez nas armas dos soldados. O rei lembra que isso significa mais concorrência para o segundo príncipe, mas o jovem não se importa se não for a melhor escolha para governar o reino, porque essa decisão deve ser feita segundo a aptidão do governante, e não sua idade, como é o motivo de Eloide estar fora da disputa pelo trono. Sendo assim, o rei se levanta com entusiasmo e questiona seu sétimo príncipe e deseja se exaltar ao lado dos irmãos na busca pelo trono, mas sem cerimônia, Eloide recusa. Mais tarde, brincando sozinho no pátio do palácio, o garoto é derrubado por um dos lobos-urso que ele salvou, porque ele resolveu seguir os humanos até o reino, ao contrário do resto que ficou na floresta. Olhando o garoto fazer carinho na fera, Grimm fica possesso por nunca ter sido tratado dessa forma por esse moleque, então estufa sua pele para parecer o lobo-urso e chamar a atenção do mestre. Dito e feito, Eloide se derrete com a fofura do Grimor, e aperta ele como se fosse um demôniozinho de pelúcia. Em seguida, Sylph aparece comentando que o lobo-urso gostou do Eloide, então a criança esconde o Grimm do jeito que dá no pelo do bicho gigante, dizendo que colocou o nome de Shiro no animal por causa da cor do pelo dele. Ao escutar Eloide dizendo que quer ensinar truques para o Shiro através de mana, Grimm nota que o pivete só liga para a magia, tanto que recusou a sucessão como se fosse nada. Por falar nisso, o rei ressalta a humildade do sétimo príncipe em recusar o convite, mas Albert acredita que o garoto apenas tem outras prioridades no momento. Em pouco tempo, Eloide já estava tentando ensinar o Shiro a fazer alguns truques, como sentar e dar a pata, mas tinha dificuldades de ensinar o lobo-urso a realizar o comando de dar três voltas correndo, saltar e latir durante o pulo. Eloide até tentou incorporar o comando como um feitiço no bicho, mas ele ficava maluco. Por causa disso, o garoto precisa de alguém com experiência e instrução animal, então Elisa e Ilfa partem juntos para a torre do jardim da Elise. Ao chegarem na torre, lá dentro era uma espécie de abrigo seguro para diversas espécies de criaturas conviverem. Tudo pertence à Elise de Salon, a sexta princesa de Salon, que é a irmã três anos mais velha do Eloide. Por falar nela, a garota desce correndo das escadas e rola com seu irmãozinho no chão como se ele fosse um dos animais do seu zoológico particular, e ainda dá um serinho que desmaia o caçula. A criada Elisa aparece às pressas por conta da gritaria e dá um esporro na Eliese por beijar o garoto sempre que vê ele. A garota de cabelo rosa justifica que o irmão é fofo demais para resistir, e em seguida quer saber o motivo da sua visita com esse querido lobo-urso. Eloide se impressiona pela garota ter adivinhado de primeira raça do animal, e ela explica que é extinto, ou talvez essa coisa que os outros chamam de mana. Ao escutar a ignorância da princesa sobre a mana, Silfa recomenda que eles vão embora por achar que a Eliese não seria capaz de instruir o Shiro. Para tirar a prova se realmente vai prestar lidar com sua irmã, Eloide pede para ela convocar um dos seus animais, mas a garota já tinha feito isso ao trazer Liru, um Fenrir menor que ela cuida. Eloide admira a capacidade dessa classe superior do lobo-urso ser capaz de furar sua detecção de presença, mas o mais incrível é não saber quando a Eliese emitiu o comando para a Fenrir roubar a faixa de cabelo da Silfa sem ser pego, o que significa que sua mestra emite comandos complexos sem dar nenhum indício. Doido por esse talento, Eloide pede para a irmã ensinar ele, e para sua alegria, a Eliese avisa que não vai abrir o jogo tão facilmente. Fissurado por desafios, ele abre bem os ouvidos ao passo que a princesa de Salon 1 revela que a chave para o adestramento é o amor. Então, enquanto os três convidados ficam com cara de tacho, a Eliese dança pela grama e discursa sobre a importância de amar para poder entender qualquer monstro. E ao escutarem sua mestra dizer isso com tanta empolgação, todos os bichos abraçam ela ao mesmo tempo e provam um ponto da adestradora. Eliese manda Eloide jogar a toalha, porque a Eliese tem o magnetismo animal que ninguém mais tem. Porém, a grande fã de bichos fica ofendida com essa grosseria, garantindo que qualquer um é capaz de aprender isso apenas sentindo e deixando fluir o sentimento. Dito isso, a adestradora joga seus pets para instigar esse afeto nas duas criadas, e Eloide tenta dar uma palhinha e foca sua atenção, atraindo pela primeira vez vários bichos que envolvem seu corpo em harmonia. Essa descoberta fez o garotinho finalmente se despertar para o amor verdadeiro, e é com Silpha que ele aproveita seus primeiros passos da paixão, nutrindo uma união do seu rosto rechonchudo com o volumoso colo da sua professora. No entanto, tudo isso era só parte de uma fantasia da mulher com o príncipe, que notou nesse exercício que sua irmã não estava comandando os animais, e sim compartilhando sua vontade com eles. Quando todos os bichos se moveram juntos, Eloide notou a mana fluindo da cabeça da Eliese, ao invés das mãos, que é o comum. Ao se conectar mentalmente aos animais através da mana, ela consegue emitir uma visão exata do que deseja. Tendo isso em mente, o jovem mago se concentra em criar esse vínculo para compartilhar sua mente com Shiro. Logo mesmo sem emitir ordens, Eloide vê seu pet girando em volta dele três vezes, para logo dar um salto e latir enquanto isso. Assim, os dois celebram esse feitiço incrível e inédito. Enquanto Eliese admira a capacidade de controle do jovenzinho, e Silphus se frustra pelo amor do seu mestre não ter sido direcionado a ela. De olho na conversa, a Eliese grita que isso não tem nada a ver com controle, e sim com amor puro e verdadeiro. Eloide concorda que o amor gera essa conexão profunda entre os seres, mas também um grande senso de empatia para fazer os animais te escutarem. Por fim, ele diz com seu charme que o amor tem muita profundidade, então as três mulheres piram com a fofura do moleque. Ao avançar de novo no irmão, a Eliese atrai sem querer todos os animais da torre por ainda estar conectada a ele, deixando ele cercado por todo tipo de criatura. Após a despedida, Eloide fica feliz por ter desenvolvido esse tipo de habilidade, e Silphus sugere que ele leva essa empolgação para o treino de espadas. Porém, Albert aborda o caçula para adiar o treino de hoje, porque os dois têm um assunto a tratar. Com isso, Silphus entra numa disputa pelo monopólio do garoto, porém o nobre sempre tem vantagem por sua posição, por isso avisa Eloide que vai apresentar a ele alguém importante. Sendo assim, entre sendo o quarto príncipe de Salon, Dian, mais tarde os três irmãos se reúnem, e Dian comenta com Eloide sobre a espada mágica do Albert que ele encantou. Porém, o quarto príncipe não acredita que o pivete seja capaz de um feito desse nível, por isso manda ele provar na frente de todo mundo que é capaz. Dito isso, Albert avisa que o Dian é um ferreiro, e que com 10 anos ele viajou para Barthron, uma nação vizinha conhecida por sua forja. Então, com certeza, o irmão Zon tem interesse em encantar também. Dian se cansa desse papo atravessado sobre ele, e manda o Eloide botar logo a mão na massa. Quando os trabalhos começam, o ferreiro observa atentamente o método da criança, sem acreditar que um catarrinto dessa idade seja capaz de encantar uma espada mágica, que é ainda mais difícil do que uma arma comum. Porém, Eloide termina o serviço e deixa seu irmão mais velho com cara de manga azeda, enquanto Albert reconhece que a técnica usada pelo caçula é de fato única. Dian concorda com isso, até porque não faz ideia que diabos de gravação de feitiço é essa, com resistência e elasticidade reforçadas, fora auto-limpeza e auto-reparação. De toda forma, ele levanta seu irmão e avisa que o baixinho será capaz de ajudar ele a construir a espada mágica mais forte de todas, com a ajuda da forja de Barthron, que permite passar o encantamento no aço ainda quente e aplicar magias mais avançadas. Por fim, ele confessa que um dia sonhou em ser um mago, mas que nunca teve talento pra isso. Entretanto, um ferreiro pode fabricar uma espada mágica e lançar chamas com ela, o que dá no mesmo. Pensando nisso, seu sonho é tornar Salon 1, um país onde todos possam empunhar armas que soltam feitiços, mesmo que não tenham o dom da magia em si. Escutando aquilo, os olhos de Eloide brilham ao pensar no quão divertido seria esse processo. Por isso, aceita a missão do quarto príncipe, que pede pra ser chamado de chefe na maior cara de pau. Sem perder tempo, Eloide estreia seu modelito próprio pra forja avançada, enquanto Jean anuncia que o primeiro desafio é manufaturar uma espada que dispara fogo. Eloide sugere que eles façam uma que solte a bola de fogo impetuosa, porém o irmão ri disso, já que a fórmula pra esse feitiço tem 14 partes, sendo que uma espada mágica só pode conter no máximo 5. No mesmo instante, o garoto comprime a fórmula em apenas duas partes e aplica na arma de teste, porém um aço se despedaça na hora. Com isso, ele decide fazer compressões mais leves, em 3 ou 4 partes, Nesse meio tempo, Silver espiava todo o procedimento com Shiro, então os garotos chamam eles pra participarem. Apesar de todos os esforços, os aços quebravam um por um, e Eloide coloca a culpa em si. Mesmo depois de ter diminuído a intensidade do feitiço pra uma bola de fogo normal, o suposto chefe pede pro baixinho ficar sossegado, porque ele vai realizar esse encantamento nem que isso custe sua vida. Ao mesmo tempo, Grant tinha visto uma essência de mana marrom na mesa e entrega pro mestre, e Diane fala pro caçula mandar vir, porque comprou essa essência a preço de banana. Então, Eloide usa sua magia de purificação máxima na substância, e descobre que ela quase não tem hematida, que é um material feito de núcleo de monstros, necessário pra encantamentos mais profundos como a de armas mágicas. Por isso, o garoto pergunta ao irmão se ele tem esse material, porém a hematida é muito rara pro Diane ter em mãos. Diante disso, Eloide reflete que não tem outro caminho ao não ser escapar do reino de novo e caçar esse recurso nas masmorras da vida. Sylpha dá a exata mesma ideia, então Eloide atual dizer que um príncipe como ele não poderia fazer isso. Porém, Sylpha tinha conversado com o rei e convencido ele de que seria um próximo passo importante pro sétimo príncipe expandir seus horizontes ao explorar o mundo lá fora. Ou seja, Eloide Salon pode oficialmente se registrar na Guilda de Aventureiros. Sylpha acompanha seu aluno pra guilda, onde a atendente Katarina recebe os dois e pede os dados do Eloide pro registro. E depois ele deve colocar sua mão na bola de cristal pra avaliar seus pontos fortes e classificar seu nível. Eloide se lembra de ter usado essa esfera na Academia de Magia, um artefato carregado de mana que irradia pelo corpo quando é tocado, medindo o poder do usuário. Eloide tá com medo do negócio explodir assim que ele encostar a mão, por isso ele tenta comprimir sua mão no máximo que pode antes de começar a avaliação. Feito isso, todos os atributos dele foram nível F, menos a magia, que ficou nível A. Com isso, a classificação geral do novo aventureiro foi classificada em I, causando a risada dos colegas de profissão logo atrás dele. No entanto, Katarina comenta que a magia ranqueada do garoto é digna de um mago experiente, por isso considera o Eloide como o aventureiro mais promissor desde o espadachim prateado. Os outros aventureiros se revoltam com essa comparação, já que o lendário espadachim prateado foi responsável por devastar incontáveis masmorras, até chegar no rank A e desaparecer completamente. Ignorando os homens, Sylpha pede para a atendente uma missão da masmorra para o Eloide, porém só aventureiros rank B possuem permissão para isso. Nessa hora, um dos homens decide pegar no pé da garota ao chamar ela para participar das masmorras com eles, então Sylpha corta o bigode do aventureiro sem ele nem ter visto. Katarina sorri e explica que eles deram em cima logo de quem eles tanto temem, o espadachim prateado em pessoa. Sylpha quer se registrar de novo para levar o Eloide para as masmorras, porém se registrar novamente causaria o rebaixamento de dois níveis, deixando a espadachim no rank C, mas Tal surge das cinzas para salvar o dia do seu querido Eloide, embora Sylpha pensasse que ela só tinha olhos para o tal de Robert. Tal explica que correu os quatro cantos do mundo em busca do Robertinho e nunca encontrou ele em lugar nenhum, mas pelo menos upou até o rank A com isso tudo. Sendo assim, tudo o que ela quer em troca é ajuda para encontrar seu amado. Então Sylpha decide seguir em frente, e ao olhar para o mural de trabalhos, ela nota que a guilda de assassinos, velhos inimigos dela, estavam sendo caçados. Logo o trio estava se aventurando nas masmorras em busca da Ema Tida, até que em determinado momento eles dão de frente com um baú de recompensas. Enquanto isso, no reino, Albert lembra de Anne que uma guerra se aproxima e talvez eles não tenham tempo para realizar esse plano de encantamento. Porém, de Anne pede tempo para fazer o que puder para ajudar, então o segundo príncipe pede para ele continuar sua pesquisa, caso queira. Para a sorte dos dois, Elroyd não demora a chegar com o tão desejado recurso, e logo eles podiam explorar essa matéria e fabricar a de Lorde, que lança uma bola de fogo impetuosa ao ser balançada. No fim do dia, o jovem mago estava exausto por tudo o que fez hoje e relaxa até a hora de dormir com seus pets, até que ele sente uma presença estranha no jardim central, como se fosse um buraco no espaço. Lá embaixo, uma figura misteriosa busca se manter oculta. Sem hesitar, Elroyd arranca magicamente pelo pátio para impedir a fuga do invasor. A mascarada tenta fugir, porém o jovem mago bloqueia qualquer passagem para fora com um recinto aéreo, uma magia do tipo ar. Ao engaiolar o alvo, Elroyd pergunta se agora eles podem conversar com mais calma, mas a garota revela sua face, enquanto conjura uma magia que não gostaria de usar em uma criança. No mesmo instante, o garoto sente no ar o cheiro de uma flor doce, seguido de uma dormência com tortura, como se fosse veneno. Por isso, ele se envolve com magia de cura, mas a invasora garante que isso não vai adiantar ao usar sua névoa negra. O feitiço derruba o garoto, provando o ponto da intrusa. Elroyd entende que sua técnica de purificação pode destruir qualquer veneno que ele conhece, o que significa que a substância dessa névoa é nova para ele. A névoa brilhante transmuta a natureza do veneno com mana, então o mago nota que esse é um tipo especial de mana que raras pessoas possuem, e esses são chamados de os flagelados. Então, a garota complementa que é chamada de flagelada do veneno. Desde sempre, ela sujou os ares com substâncias venenosas, e por isso é conhecida como Ren, a mariposa venenosa. Em seguida, Ren destrói o escudo do Elroyd, que se impressiona por ela ter enfraquecido a barreira mágica com seu veneno. Logo, ela se despede e vai embora. Assim, o garoto sente e admite a habilidade da garota em fugir sem deixar rastro, enquanto Green não acha que é hora para puxar o saco de quem venenou seu mestre. No entanto, Elroyd está tranquilo porque sua respiração da cura regenera aos poucos seu corpo. Sendo assim, Green questiona o motivo do garoto ter deixado a invasora fugir, se ele poderia reagir. Então, ele explica que queria seguir ela até o esconderijo que a Sylpha mencionou uma vez na Guilda dos Aventureiros. Elroyd não tem dúvidas que a flagelada é membro da Guilda dos Assassinos, um grupo composto por seis integrantes, todos com cabeças a premium, extremamente eficazes em esconder sua presença, onde cada um possui uma habilidade especial. Entretanto, a técnica superior de Elroyd permite que ele detecte o caminho pela qual a flagelada passou durante sua fuga. Então, traça um trajeto e começa sua perseguição à invasora. Sylpha e Shiro tentam alcançar o mestre a tempo, mas ele já tinha partido. Ao chegar no seu esconderijo, Ren é interrogada e um dos seus companheiros, usando uma capa de teia de aranha, descobre que ela foi descoberta e fugiu sem executar quem agora sabe seu nome. A garota argumenta que era só uma criança, além de revelar que o reino Salon 1 está produzindo armas mágicas em massa, o que pode significar um sinal de guerra. No entanto, o homem corta a fala da garota e manda ela parar de agir como Jade, porque o líder deles já se foi. Ren fica nervosa com essa afirmação e garante que Jade vai voltar. Nesse momento, outra integrante do grupo alerta que eles estão sendo vigiados, então Elroyd se revela. Ren não acredita que essa criança tenha chegado tão longe, sendo que está envenenada. Enquanto a integrante de cabelo rosa quer saber como uma criança tão fofa pode estar por trás das espadas mágicas produzidas em massa. E outro membro menciona que esse moleque só finge ser normal, mas é mais poderoso que isso, segundo os boatos. Seja como for, Elroyd não pode ser poupado, uma vez que descobriu sobre a guilda dos assassinos. Apesar do risco, Elroyd desativa sua barreira mágica, deixando o Grey maluco da cabeça, só porque quer enfrentar esses seres incríveis e descobrir seus poderes. Dito isso, ele usa sua técnica Raikaken, da Tal, e chama a guilda para cair dentro. Um garoto da organização dispara em velocidade e tenta acertar o oponente por trás, porém Elroyd defende o chute antes de ser atingido. Demonstrando sua excelente técnica de luta, o garoto fica surpreso por um príncipe tão jovem ser tão habilidoso nas artes marciais. Por respeito ao adversário, o assassino promete se apresentar devidamente, enquanto revela toda sua elasticidade ao quase acertar um golpe no alvo. Nascido mais flexível do que a maioria, o flagelado da torção pode se contorcer e entrar nos buracos mais difíceis, como se fosse um roedor. Ele é conhecido como Babilon, o rato gigante. Vem daquilo, Elroyd fica impressionado com o corpo único do oponente, até que o membro de máscara de corvo ordena que a criança afunde, e seu corpo de fato fica extremamente pesado. O Homem de Capa de Aranha conta que esse é Crown, o Corvo das Trevas, e a mana contida nas palavras dele fazem ele ser conhecido como o flagelo da maldição. Por esse motivo, ele evita falar para que seu poder não saia do controle. Em seguida, o Homem de Capa de Aranha tenta acertar Elroyd com um soco, porém ele se reveste de um aprimoramento físico e escapa da maldição, assim desviando do poderoso golpe, mas ficando preso na teia do atacante. Então o Homem se diz chamar Galileia, a aranha, que transmuta mana para tornar ela num fluido pegajoso, sendo conhecido como o flagelo da teia. Dito isso, Elroyd deixa sua blusa para trás para se libertar da teia, e analisa que o Corvo é como o progenitor das palavras, com o talento de despejar mana na sua fala. Enquanto a aranha é parecida com o Ren, com a capacidade de transmutar mana, logo a mulher da equipe usa seu aprimoramento material para atacar o intruso. Enquanto questiona o garoto como foi possível ele perder o sentimento de medo e vergonha ao entrar nesse esconderijo. Seja como for, ela se compromete a devolver o medo para a criança. Essa mulher é Thalia, assim em dores, capaz de compartilhar seus danos com qualquer um que possa ver, conhecida como flagela da dor. Ao rasgar sua coxa com uma espada, Thalia faz a coxa do Elroyd abrir no ato, causando um intenso sangramento. Depois, ela dá uma sequência de golpes que dá trabalho para o inimigo, porém ela recua ao ver que todos da guilda já foram apresentados. Então, Thalia questiona Elroyd se ele voltou a sentir medo. E o garoto responde que compreende o conceito desse sentimento, mas que prefere não pensar nisso agora. Dito isso, ele cura sua coxa, deixando todos da guilda surpresos. Entretanto, a cura de Elroyd causou o mesmo efeito na flagelada da dor. Então, o mago imita o aprimoramento material dela e usa a instância de espadachim da silva para descobrir o que acontece se ele machucar a mulher. Elroyd Salon 1 mostra uma grande empolgação para ver como a guilda dos assassinos lida com sua autodefesa. E Galileia lembra que esse pivete está parecendo com a espadachim de prata que traumatizou ele no passado. Sentindo a pressão vinda da criança, os membros da guilda entram em desespero, enquanto o primeiro alvo do Elroyd é Babylon, para testar o limite da elasticidade dele. Satisfeito em descobrir que o rato gigante é capaz de relaxar as articulações para absorver o dano, o mago deixa esse alvo em paz, até que a aranha e o corvo saem com o invasor. O corvo ordena que o alvo seja arremessado, mas o desvio de Elroyd fez a aranha ser alvo das palavras, jogando ele longe e levando Thalia junto, porque estava na reta. Agora é hora de lidar com o corvo das trevas, e o jovem mago está doido para saber como o flagelado vai escapar da habilidade Ascensão dos Dois Dragões. O corvo tinha tentado emitir a palavra Pare, para impedir o dano, porém Elroyd é mais rápido e ainda dobra o estrago ao esmagar o rival com o mergulho da Andorinha. O moleque levou um cacete tão grande que acabou falando a palavra Calvo, sem querer, e Elroyd ficou com medo de ganhar duas entradas na testa de graça. Galilé se revolta e promete fazer o intruso se arrepender, mas como sua teia estava presa na Thalia, o movimento de ataque da aranha faz a flagelada da Dor ficar fora de combate por motivos de nudez. Mesmo assim, Elroyd não alivia para a mulher, então ela lembra que o dano sofrido por ela vai voltar para ele. De toda forma, ele adoraria colocar isso à prova, então usa a presa do lobo para macetar a coitada na parede. O impacto arregaça as costas da flagelada, e logo o mesmo acontece com Elroyd, mas a alegria da sua descoberta superou a Dor. Em seguida, Galilé prende o mago pelos dois braços, mas ele escorrega e ataca com um raio estilhaçador, isolando a aranha com sua técnica Riacaten. Por último, Elroyd se aproxima da aranha e chama ela para o combate, mas a mariposa venenosa está paralisada pela loucura sanguinária daquela criança. Galilé consegue voltar a tempo de avisar que Ren não consegue controlar sua mana, portanto, caso alguma coisa aconteça, pode ser que ela imane veneno bastante para condenar todo mundo ali dentro. Por falar nisso, nenhum deles sabe controlar seus poderes, e a aranha garante que ninguém ali seria um bandido se soubesse. Dito isso, Galilé não controla sua raiva e ataca o mago de novo. Sua mana estava fraca ao ponto de sua investida murchar, então Elroyd acerta o flagelado com toda a sua força. Ren tenta salvar o amigo ao atacar, porém o garoto manda ela parar, antes que o veneno acabe com todos. A flagelada estava disposta a continuar com seus golpes, porém Galilé alerta que sua mana está controlada, deixando todos os membros da guilda de boca aberta. A razão disso foi a Elroyd ter colocado a marca de um feitiço no flagelado da teia, expelindo a mana excedente e fluindo corretamente o resto, deixando suas habilidades controláveis. Diante disso, Galilé cai no choro por estar livre da sua maldição, enquanto Elroyd chama o resto para realizar o mesmo procedimento. Feito isso, a guilda dos assassinos mal pode acreditar que está livre desse castigo mágico, e o Kral finalmente pode falar livremente depois de todos esses anos tendo que segurar a língua. Babilô não está mais flácido igual a um boneco de posto, e está ali agora, pode dedar seu olho sem cegar seu próximo. Por último, Mara e o rato vão consolar a mariposa, que não exala mais veneno sem querer, por isso pode usar a roupa que quiser. Ren finge que não liga para isso, mas pega a roupa do Galilé só de garantia. Em seguida, ela vê que a Elroyd agora faz parte do grupo e reclama que essas são as roupas dela. A mariposa lembra que ele está produzindo armas mágicas em massa, porém Green surge e defende seu mestre, alegando que tudo que a Elroyd faz é por interesse próprio, e não pelo bem da nação. Apesar disso, Ren não parece confiar numa cabra voadora falante. Enquanto isso, para compensar o que fizeram com a Elroyd, Galilé promete contar toda a história deles. O jovem mago adoraria que a aranha não fizesse isso, porém ele insiste e explica a origem da Guilda dos Assassinos. O líder deles, o flagelado fantasma, é chamado de Jade, o Lobo das Sombras, com seu poder de teletransporte. Jade chegou no esconderijo um dia, explicando que foi parar num deserto cheio de ruínas em formato de pirâmides, por isso aproveitou para trazer algumas lembrancinhas para os amigos. Galilé explica que o flagelo do Jade é ser teletransportado para lugares aleatórios contra a sua vontade. Por último, o líder mostra um item novo que adquiriu, e decidiu que esse seria o novo emblema da Guilda dos Assassinos, pois assim, eles aceitariam as missões que a Guilda dos Aventureiros não aceitam, e vão deixar uma moeda dessa no local a cada trabalho realizado. Dessa forma, onde eles serão reconhecidos e não vão precisar mais se esconderem nas sombras, podendo assim viver no claro do dia. Entretanto, Jade é teletransportado para a Casa do Carvalho de novo, deixando os membros sem o final do discurso motivacional. Ao contar essa história, Galiléia ressalta que foi exatamente isso que eles fizeram, tentaram ganhar o reconhecimento da sociedade na superfície, e isso deu esperanças à Guilda. Porém, um dia eles ficaram sabendo que o Senhor de Lord Dost estava se preparando para a guerra, e isso afetou Jade de alguma forma. Nesse momento, uma carta com o emblema da Guilda é teletransportada para o esconderijo. De repente, Sylpha surge no esconderijo montada no shiro, mas encontra apenas uma carta deixada por Elloid. Nela, ele dizia que foi com a Guilda dos Assassinos visitar a mansão do Senhor de Lord Dost. Sylpha entrega essa carta nas mãos do segundo príncipe, que ao ler isso, entra em pânico com medo de seu irmão ter sido feito de refém. Além disso, Sylpha entrega roupas do garoto que foram encontradas no local, e a mana pegajosa no traje do sétimo príncipe faz Albert declarar a guerra contra Lord Dost. Enquanto isso, Elloid carrega a Guilda na velocidade do som para a mansão do dono daquele território. Pouco tempo atrás, ao receberem a carta que fez eles deixarem o esconderijo, eles notaram a marca do Jade. Então, Jade informa pela carta que derrubou os governantes de Lord Dost, que se preparavam para a guerra, e agora ele é o Senhor dessa Terra. Sendo assim, ele está pronto para receber seus amigos na sua mais nova mansão, como prometeu, junto de uma grande festa de recepção para que todos possam morar juntos novamente. Ao terminar de ler, a aranha e os demais membros da Guilda pulam de alegria ao ver seus sonhos próximos de serem realizados. Enquanto Elloid observa atentamente o selo da carta e dá um leve sorriso. Logo, Galilea informa para o mago que ele e seu grupo estão partindo para Lord Dost. Ben vai além e pede para o garoto se juntar a eles, porque dessa forma ele poderia imprimir o feitiço no Jade também. Em resposta, Elloid analisa que essa carta foi teletransportada para esse local exato, e a realocação transpacial é um dos assuntos mágicos mais complexos, um que ninguém realmente desvendou. Ou seja, essa técnica não poderia ser descoberta por acidente. Em outras palavras, isso quer dizer que Jade pode controlar seu poder. Ao escutar isso, os membros da Guilda se questionam por qual motivo seu líder mentiria sobre isso, e começam a duvidar da honestidade dele. Porém, Dane minimiza a situação e supõe que Jade possa ter aprendido a controlar sua mana. Elloid observa que nesse caso ele não precisa ir junto, deixando a garota preocupada. Mas logo ele avisa que vai de todo jeito, porque seu interesse por teleporte exige isso. De qualquer jeito, tendo algum problema ou não nessa história toda, o mago bate no peito e garante que pode resolver tudo. Então parte na frente e chama o resto para acompanhar ele nessa viagem. Ao chegarem no destino, Elloid perguntou o que está acontecendo com a rapaziada que está toda jogada no chão, sendo que eles não voaram nem por 10 minutos. Seja como for, Babilão está com torcido para trás igual a um boneco de pano, e o restante do pessoal não parecem condições de pegar a estrada agora. Nem a mais inteira da equipe, inclusive aproveitando a pausa para pegar alguma coisa para comer dentro da mata. Enquanto o rato gigante explana que a garota cresceu na floresta, por isso está se mostrando para o Elloid. Segundo ele, quando a aranha ainda era pequena, seu veneno acabou matando seus pais, então ela teve que se virar no mato. Talia completa que quem estendeu a mão para a garota nesse momento crítico foi o Jade. Naquele dia, o líder apresentou a mocinha para os outros flagelados, que de cara não pareciam muito felizes com a nova chegada, porque ela exalava a venena e parecia nervosinha demais. Porém Jade prometeu que faria ela se enturmar. Em certo momento, a garotinha acaba afetando o rapaz com sua habilidade, mas ainda assim ele insiste em manter ela com o grupo e adequar ela ao convívio social. Com isso decidido, Galileia se oferece para ser professor da jovenzia, enquanto Talia e Crow poderiam desenhar as roupas dela. Babilon se compromete a preparar alimentos que neutralizem o veneno da novata. Então com o tempo, Ren foi notando que aquelas pessoas agiam como uma verdadeira família, algo que a garota parecia afadada a nunca mais ter, mas que encontrou junto à guilda dos assassinos. Logo, ela já tinha até sua própria túnica com um feitiço embutido que neutraliza a mana tóxica, feita pelo Jade. Emocionada, Ren ficava cada vez mais consciente de que era adorada naquele meio, e que finalmente poderia fazer parte daquilo sem se preocupar em envenenar seus iguais. E nesse dia onde ela descobriu isso de uma vez por todas, a garota chorou como nunca. Ao escutar essa história, a Lloyd analisa a túnica da Ren, e confessa que gostaria de conhecer esse tal de Jade. Green comenta que para o seu mestre, se interessar por um humano, o maluco precisa ser muito brabo. Então é o Lloyd que questiona o que o demônio acha que ele é. Algum tempo depois, Ren tinha preparado um panelão de mistura de tudo o que ela achou dentro do mato. Então, Crown é acionado para conjurar uma magia que pudesse tornar um alimento minimamente comestível. Porém, a flagelada mete um soco venenoso no corvo para que ninguém interfira na sua obra de arte. Thalia lembra a garota que o Lloyd é um príncipe. Então, Ren se dá conta que sua panela de esgoto pode não ser o bastante para ele. No entanto, o pivete e o demônio estavam caindo dentro do rango sem piedade. Uma vez que o garoto era muito pobre na vida passada e sua dieta era o pão que o diabo amassou. Logo, pegando o exemplo do jovem mago, todos pegam um prato e compartilham da refeição, deixando Ren esperançosa de em breve poder fazer o Jade se apaixonar por sua comida também. Por falar nele, ela se lembra de quando o garoto chegou no esconderijo avisando que a Guilda dos Aventureiros está considerando tirar a recompensa pela cabeça dos membros da Guilda. No entanto, o líder dá uma freada na empolgação ao confessar que é o terceiro filho do Senhor de Lordost e que é o nobre que se aproximou da Guilda só para usar a todos. Lordost é governado por sua perversa família. Um bando de animais sedentos de sangue que vivem para fomentar a guerra. Diante disso, Jade sempre planejou acabar com essa cultura militar dos seus familiares e por isso ele criou esse grupo, em busca de alianças e poder que ajudasse a realizar isso. Ao dizer isso, Jade esperava que fosse uma choradeira, com gente batendo a cabeça na parede. Mas a Guilda nunca duvidou da honestidade do garoto, ainda mais por verem ele como uma espécie de luz na escuridão. Porém, independente de estar emocionado, Jade quer resolver sua treta em família sozinho, porque a Guilda tem lutado por todo esse tempo para serem livres dessa vida de perseguidos e não quer colocar todos em mais um risco. Por fim, ele confessa que viu sua vida inteira como uma eterna maldição, porém os momentos em que esteve com seus amigos foram uma verdadeira bênção. Dito isso, antes de partir, ele pede para os camaradas prometerem que vão continuarem lutando pelo sonho de viver normalmente. Enquanto isso, ele vai lutar para tomar o controle de Lordost e fazer dele um território onde os flagelados possam viver livremente. Após essa lembrança, a Guilda dos Assassinos caminha em direção ao destino final, e Galileia confessou que o Eloide é uma máquina mortífera, mas até que é fofo dormindo. Green discorda e comenta que o garoto até durante o sono é rodeado por uma barreira mágica do peso de uma máquina de lavar, então a aranha entende a dor nas costas. Green sugere que eles deixem o Eloide descansando enquanto eles verificam a mansão, porque ela tem medo do Senhor de Lordost ter enganado Jade e feito ele mandar aquela carta. Os demais concordam, então a garota pede para o Green proteger o mago enquanto eles estão fora. Green pensou já ter avisado, então ressalta que o pivete é invencível até no sétimo sono, e que é mais fácil acontecer uma coisa com o resto do povo e o Eloide ficar bravo com o mini-bode. Sendo assim, eles deixam o Eloide para trás e vão em busca do Jade. Infiltrados no alto do muro, eles consideram que a festa que está acontecendo na mansão seria a de recepção que foi dita na carta. Portanto, sem sinais de perigo, eles planejam chamar o Eloide para conhecer o líder da guilda. De repente, o Senhor Cabeça de Batata da Deep Web aparece tendo calafrio e pergunta se por acaso está diante da guilda dos assassinos. Afinal, eles deveriam ter chegado pela porta da frente, igual às estrelas que eles são. Entretanto, apesar da recepção calorosa, eles se sentem tão deslocados que gostariam de enfiar a cabeça debaixo da terra. Green se dispõe a chamar o Eloide, porém a Arém pede para o demônio esperar um pouco ali porque ela está nervosa demais para rever o Jade que é companhia. E foi só falar nisso que o garoto surge com uma roupa toda chique de nobre, deixando seus amigos constrangedos por estarem no look pé rapado de sempre. Por isso, Jade teletransporta apenas suas roupas normais para colocar no corpo magicamente. E Galileia pergunta como diabos ele fez isso. Segundo o chefe, ele foi tentando e tentando até aprender na marra. Logo, Ren se coloca à frente do seu melhor amigo para fazer uma declaração para ele. Mas a emoção era tanta que as palavras não saíam. De qualquer forma, Jade diz que está tudo bem. Afinal, ele não se importa com o que Arém pensa. Todo mundo fica inculcado ao escutar isso e logo em seguida, uma magia poderosíssima com as mesmas características da habilidade do Kral faz todos os membros da guilda ficarem de joelhos sem conseguirem se mover. Feito isso, Jade oferece para os seus colegas de festa todos os flagelados para eles devorarem. Por exemplo, tem uma baixinha ali no meio que ele até esqueceu o nome. No meio disso, Green lança o feitiço poderoso no Jade e manda todos fugirem dali com o Eloide enquanto ele segura a barra. Mas ninguém conseguia se libertar da pressão exercida pela magia inimiga. Diante disso, Jade se teleporta para as costas do demônio e arremessa ele para longe com uma força brutal. Eloide estava tirando uma soneca com os bichinhos da natureza, até que seu servo cai na reta dele feito um meteoro. Então, mesmo tomado pela dor, ele consegue gritar que Jade não é quem diz ser. Enquanto isso, na mansão do Senhor de Lordost, o cabeça de Batata acha graça dos flagelados não terem entendido o que está acontecendo. Ironizando o fato dos seres inferiores também possuírem cérebros inferiores. Ao mesmo tempo, todos os convidados espelem uma criatura psíquica que toma o controle dos corpos presentes. Então, Jade explica que cada um deles é um demônio que ele trouxe do submundo. Aliás, nem ele mesmo é o próprio Jade. Na verdade, ele atravessou os oceanos desse mundo em busca do corpo e teleporte desse garoto. E sua real identidade é Ghisarmy, a catástrofe do submundo. Portanto, Jade está morto depois de ter sua mente destroçada durante meses. O garoto realmente se importava com seus amigos e até se recusou a revelar qualquer coisa sobre eles. Porém, Ghisarmy apertou tanto aquela mente que arrancou a força o que queria saber sobre os membros da guilda. Afinal, os flagelados possuem corpos que são como recipientes perfeitos para os demônios mentais. Jade talvez não soubesse disso, mas de qualquer forma, ele escolheu morrer. Até fazia sentido, uma vez que o sofrimento era insuportável e ele não queria entregar seus camaradas. Mas querendo ou não, Ghisarmy se deliciou com cada momento em que o humano agonizava de dor e ansiava pela própria morte, na esperança de salvar aqueles que ama. Entretanto, a catástrofe do submundo esperou o garoto chegar na porta da morte e depois curou ele de novo, só para ver toda a determinação do coitado indo para o ralo como se fosse nada. Dito isso, Jade tentou se matar de várias maneiras diferentes, e Ghisarmy se divertia com a criatividade daquele sujeito, que reviveu o inferno tantas vezes que o próprio diabo reservou uma cadeira cativa para ele nas chamas da própria mente. E foi dentro da sua própria mente onde Jade foi deixado, liberto da sua esperança de se libertar, até que as luzes se apagassem e ele fosse deixado para sempre, num quarto escuro e em algum canto inexistente entre o céu e o inferno. Ao escutarem cada palavra que saia da boca daquele demônio, os flagelados ficavam paralisados de sofrimento ao descobrirem o que seu amigo sofreu até perder a vida. Então, Ghisarmy oferece os humanos aos seus colegas, até que percebe o feitiço imprimido no corpo da Ren, porque não tinha aquilo nas memórias do Jade. Ao ver sua propriedade desfigurada, o demônio ordena com sua habilidade de comando que Ren confesse quem fez esse feitiço. E a garota morde a própria boca com força para evitar dizer. Como resposta a essa reação, Ghisarmy aumenta a pressão e começa a envolver a menina cada vez mais na sua fantasia psicodérica repleta de sofrimento, ordenando que ela diga quem foi o idiota que colocou esse feitiço nela. De repente, uma luz irradia pelo ambiente, embutida de uma quantidade indecifrável de feitiços, que iam se acumulando até formar uma camada espécie de energia que em seguida explode como uma bomba atômica no meio da mansão, deixando um buraco que atravessa o núcleo da terra até ser tomado pela lava fervente gerada por seu próprio calor. Então, abaixo do céu e na direção da lua, Eloyd afirma que o idiota do feitiço é ele. Logo abaixo, os demônios ficam aterrorizados por verem tudo a sua volta completamente destruído sem mais nem menos. Ren não consegue parar de chorar, até que Eloyd se aproxima para ver como está a língua da garota, porque achou que ela pudesse ter cortado fora ao impedir de contar sobre seus amigos. Logo, ele avisa que o Green contou tudo o que aconteceu e pede para a guila dos assassinos irem embora, porque ele vai cuidar do resto. Nem queria ficar por conta do Jade, porém Galileia leva ela embora. Segundo ele, ainda tem muitos demônios por ali, inclusive aquele louco do Guissarme, que é uma criatura lenda com preenção. Sendo assim, eles não seriam úteis num lugar como esse. Falando no diabo, os demônios em volta da fissura de lava clamam pela volta do seu mestre, até que ele aparece empurrando um dos seus servos para o buraco. Os outros ficam aterrorizados e Guissarme lembra que o teatrinho deles tem um propósito, que é o de atrair os assassinos, que são especialistas em se esconderem. Caso aquela guilda seja muito cautelosa, pode ser que jamais seja encontrada de novo. Por essa razão, ele ordena que seus subordinados vão atrás dos membros e matem todos, antes que eles fujam. Eloyd não fica feliz com essa ordem e volta a massacrar os demônios com sua magia, enquanto a guilda fica aterrorizada com o volume mágico daquele recinto. Por último, Guissarme olha para Eloyd como uma expressão cínica de desprezo, porém o mago não cai na pilha do demônio. Enquanto outras criaturas tentam pegar Eloyd, que essa arma joga um comando de morte para cima do mago, e o comando atravessa a barreira do garoto, que não esperava por aquilo. Logo ele se pergunta se deveria deixar o feitiço pegar nele só para ver o que rola, ou se ele deveria evitar que isso aconteça. Grey coloca um pouco de juízo na cabeça do pivete, que escapa da magia, deixando ela pegar no desavisado que tinha atacado ele. Usando uma habilidade de análise, Eloyd descobre que esse feitiço matou o parasita demoníaco instantaneamente através de uma parada cardíaca, exatamente como ele imaginava. Já que o pivete imaginava que isso ia acontecer, Grey pergunta se ele tem problema por estar considerando ser atingido. Fora isso, Grimorio observa que aquele inimigo mais perigoso não precisa de uma conjuração, porque sua mana cria diretamente os efeitos, assim como a transmutação de magia que o Kral, Arém e Aposuzu usam. Eloyd tinha notado que parecia com a conjuração do corvo, só que mais forte, porque quando alguém usa um encantamento para conjurar fenômenos, você pode usar uma parede de mana para se defender, por exemplo. Só que quando esse ataque é direcionado apenas com mana, é como se usar um escudo mágico fosse tapar o sol com a peneira, porque ele pode até barrar coisas sólidas, mas elementos mais líquidos, como a mana, entram pelas frestas. Na luta contra o Pazuzu, o Eloyd podia sobrescrever qualquer coisa com sua mana, mas esse cara de agora pode atingir o coração do mago com sua mana. Por falar nele, Gissarman observa seus servos patéticos e inúteis, sendo patéticos e inúteis como sempre, correndo atrás da guilda dos assassinos que nem bobos. São seres inferiores que podem ser mortos por técnicas ultrapassadas, como a feitiçaria. Por outro lado, como bem lembra Grimor, os demônios possuem classes, da primeira a décima, e o senhor cabeça de batata certamente está na base dessa pirâmide, assim como seus comparsas, e por isso, eles são relativamente vulneráveis à magia. O Pazuzu, por exemplo, era da oitava classe, enquanto o próprio Grim é da terceira. Escutando isso, Eloyd deduz que o Gissarman é da primeira, mas seu demônio aliado corrige que aquela criatura está acima disso, sendo uma espécie de nobreza do submundo, um legítimo Lorde demônio. Mesmo sem demônios de primeira classe, não são vários para entidades do Naip e do Gissarman, e até Eloyd corre o risco de apanhar contra um cara desse. Ainda assim, o mago se aproxima do rival, que pergunta ao garoto o que ele é. O garoto responde que é apenas um príncipe, o sétimo do seu reino. Gissarman tenta se lembrar das memórias do Jade, e realmente tinha alguma coisa com o sétimo príncipe, só que ele esqueceu o que é. De qualquer jeito, ele sente que Jade queria encontrar esse moleque, e o garoto responde que seu sentimento era o mesmo. Só que seu plano foi interrompido pelo que Gissarman fez com o pobre rapaz. Da mesma forma, Gissarman aponta para a cratera aberta pelo mago, e mostra que ele arruinou seu covil junto com seus subordinados. A questão é que Eloyd não se importa com o demônio e seus comparsas, só que ele realmente enxerga a guilda dos assassinos como potencial para novas fronteiras da feitiçaria. E se tem alguma coisa com a qual Eloyd se importa é com magia. Do outro lado da moeda, os flagelados são os melhores receptáculos para parasitas como Gissarman, segundo ele mesmo adora frisar, então parece que os dois têm um sério impasse. Grimor sabe tão bem disso que começa a ter um piripaque dos mais tensos, só que o jovem mago ao qual ele serve não está nem um pouco disposto a aliviar essa barra, assim como Gissarman quer garantir que o show comece. Grim continua avisando que isso aí vai dar problema, e o garoto reconhece que Gissarman não será abatido feito gado, igual os subordinados dele. Grim fica ofendido com a forma como seu mestre se refere àqueles demônios, porque mesmo sendo de décimo escalão, eles continuam sendo poderosos e resistentes à magia. Matar eles usando feitiça é tipo afogar um peixe na banheira, é ridículo. De todo jeito, Gissarman não seria um baiacu nesse oceano, ele é o tubarão branco. Provando o ponto do Grim, Gissarman arremessa uma sobra de projétil energético que atravessa as duas camadas do escudo do Elloid, esse mesmo escudo que rebateu o tiro obscuro do Grimor como se fosse nada. Como se não bastasse, o demônio agora reúne dezenas de lâminas amaldiçoadas prontas para fazer espeto de mago, então Elloid prefere não absorver todo aquele impacto de uma vez, desviando de quantos projéteis for possível, embora algumas camadas iam sendo destroçadas pelo caminho. O mago percorria toda a extensão do castelo de Lordost, na intenção de segurar sua defesa, até que o próprio atacante se teleporta para cima da barreira num piscar de olhos, provocando uma reação de surpresa que Elloid não costuma expressar. Com um simples chute, Gissarman arremessa a esfera protetora na direção das lâminas amaldiçoadas, que se unem para formar um só corpo de potência avassaladora. Então, Elloid apela para o rochedo sísmico para erguer outra camada de defesa e frear o ímpeto do atacante. Impressionados com a batalha épica, tanto os parasitas demoníacos quanto os flagelados se distraíam na mesma ponte, até que o demônio embalagem de sal percebe que seus alvos estão logo à frente, então todos vão em busca das vítimas. Apesar de ele ser a aranha da parada, Galilei apressa a Babilon, que escalava o muro para abrir o portão do lado de dentro. Enquanto isso, Grimor não aguenta mais fingir e cai num choro devastador, porém Elloid avisa que quer outra coisa do seu demônio favorito ao invés de sua tristeza. Ao mesmo tempo, Gissarman reconhece que seu inimigo ainda está ileso, porém ele, como o mestre da mana, capaz de conjurar feitiços por instinto, como um pássaro que aprende a voar, não tem dúvidas de que sairá de Fornost vitorioso. Pelo contrário, os flagelados são alves que nunca entenderam como bater suas asas, com a exceção de Jade, cujo voo gracioso podia ser ouvido das profundezas do submundo. Já o restante da guilda são apenas covardes que vão passar o resto de suas vidas sendo escorraçados por onde quer que pisem. Portanto, sem dúvidas, veriam na morte um destino agradável para alcançar o fim do próprio sofrimento. A menos é claro que eles se tornem receptáculos de um demônio, nesse caso, o sofrimento continua, mas a perfeição é um preço justo a se pagar. E segundo Ghisarmi, a perfeição significa a ausência de falhas, e nem mesmo Eloide pode lutar contra aquilo que não erra. Por falar nisso, o demônio penetra uma lança amaldiçoada por trás do peito do mago, e depois repete a dose tantas vezes quanto for preciso para entregar uma morte onde não existe a escolha de sobreviver a ela, ou nem mesmo oferecer resistência. Pensando nessa habilidade e usando o título do Jade, seu receptáculo, o orgulhoso demônio decidiu batizar essa habilidade de Lobo Sombrio. Do lado de baixo, Galilei arremessa uma teia que endurece como pedra para frear os parasitas. Em seguida, Kral ordena que os inimigos caiam, aglomerando todos na teia endurecida. Na mesma hora, Babylon consegue abrir o portão da ponte, porém os demônios se libertam da teia e voltam a investir contra a guilda. Por conta disso, Thalia se coloca à frente e põe todos os oponentes no seu campo de visão, então ela usa sua aflição sincronizada em massa para aplicar a técnica das 100 dores no próprio tornozelo, incapacitando todos os alvos à vista. Thalia não tem controle da sua mano bastante para evitar que seus aliados sejam feridos também, por isso eles sabem que precisam deixar a flagelada da dor para trás. O líder dos demônios inferiores demonstra seu poder de regeneração ao curar seu ferimento, porém Thalia insiste com uma nova perfuração no próprio pé, mantendo os adversários imobilizados. Com essa brecha, Galilei joga a Ren e Kral para o outro lado da fortaleza e fecha o portão, ficando ao lado da Thalia para acompanhar a maior técnica da flagelada. Os demônios começam a especular o que seria essa tal técnica afinal, e a imaginação deles se mostrou correta quando a mulher aproxima sua lâmina do próprio pescoço, então eles se desesperam e correm atrás dela a qualquer custo, facilitando o trabalho da aranha de acertar eles com sua teia. Enquanto isso, Thalia ressalta que essa é a determinação da guilda de assassinos, como flagelados e exilados que são. No seu íntimo, ela consegue entender como Jade se sentiu quando se matou tantas vezes. Do lado de fora, Ren lamento o fato dele estarem tão perto da liberdade, mas ao mesmo tempo, tão perto da morte. Então Thalia comprova a lealdade ao clã dos assassinos ao finalizar a técnica das 100 mortes. Voltando ao Gissarmy, ele conta com desdém sobre o sonho de Jade em viver livremente com seus amigos. Logo eles, insetos vivendo escondidos debaixo de uma pedra, e insetos não sabem o que é escolher entre a vida e a morte. Vendo a Lloyd também dessa forma, Gissarmy se prepara para finalizar a luta, até que o corpo estraçalhado do mago se esfarela como se fosse areia. E de repente, Green cospe uma espada que o Lloyd usa contra o demônio inimigo, mas sem sucesso. Ao desviar do golpe, Gissarmy se alegra ao perceber que esse duelo está só começando, e é por isso que o Lloyd pede educadamente para eles mudarem o lugar da luta. Nessa hora, unidades militares despejam chamas para dentro do castelo em direção à ponte, deixando os demônios menores em chamas. Em seguida, o portão é ultrapassado por essas unidades. Então, segundo o Príncipe, Albert de Salon 1 surge acompanhado de Silpho, Adian e Shiro. O Príncipe ordena que o pelotão das espadas mágicas marchem adiante para salvarem seu irmão. Em uma lembrança, Silpho posiciona esteiras de palha, e ao acertar uma delas com sua espada, ela observa que a esteira foi comprimida o máximo possível com magia. Com isso, ela pode até cortar o alvo, mas caso coloque toda a sua força no golpe, a espada vai entortar. Além do mais, o tapete da esteira perde o controle com o impacto e voa longe. Silpho lamenta isso, porque a espada nenhuma vai aguentar o poder total dela numa batalha real. Ela pode até medir sua força, mas alguns dos inimigos que ela encontra no caminho não têm a mesma resistência que um simples pilar de palha. Ao notarem a presença da força real no castelo, os flagelos comemoram a chegada de ajuda. Porém, Albert anuncia que deve acabar com eles também. Adian pede muita hora nessa calma e questiona se não é melhor lidar com os demônios antes. No entanto, Silpho se posiciona a favor do Albert, uma vez que está diante da guilda dos assassinos, criminosos procurados pelo reino. Por falar em crimes, a mulher pergunta onde está o Eloide, mas como ninguém responde, ela aciona o relógio para contar cada minuto de silêncio, que ao final de cada contagem significa uma cabeça rolando. Dessa forma, Galilei abre o bico e revela que o sétimo príncipe está lutando no castelo do senhor. Ben vai além e diz que ele está enfrentando o chefe dos demônios. Então, Babilon fecha a boca dela ao lembrar do trato que firmaram com o jovem mago. Na ocasião, ele pediu para que caso alguém desse de cara com qualquer um do castelo, essa pessoa deveria manter em segredo o real poder dele e do Grimm, porque ele não quer chamar a atenção para si, senão não vai mais poder ficar de boa estudando magia. Nesse meio tempo, o primeiro minuto passa no relógio da Silpho e ela anuncia que a primeira cabeça vai rolar. Então Ren finge que o Lloyd está lutando a favor deles contra um fracote, porque os demais membros da guilda fingem que concordam. Sem paciência, Silpho avisa que vai começar pela garotinha, mas Albert pede para ela esperar. Nessa hora, Galilei e os demais ressaltam que Albert é o príncipe mais gentil e sensato de todos, e por isso, vai acreditar na palavra deles. No entanto, o príncipe só queria começar pelos adultos antes da criança. Mostrando uma cueca do seu caçula, Albert questiona como o Lloyd lutaria a favor de pessoas que deixarem a cueca dele como ameaça. Então Galilei explica que não é bem assim. Na verdade, a cueca estava cheia dos fluidos dele, e por isso eles deixaram secando. Diante dessa fala, Albert e Silpho não conseguem expressar o que pretendem fazer com os flagelados, até que Ren se levanta de novo e compreende que ninguém queira confiar neles. Porém, assim como todos estão em busca de resgatar o Lloyd, ela se sente grata por ele ter salvado sua família. Dito isso, ela se entrega e aceita qualquer punição. Porém, ela ressalta que aqueles demônios levaram um membro da família dela, seu irmão Jade. E é por isso que o Lloyd está lutando. Após o desabafo, Silpho para mais um momento para pensar. Até que um demônio ataca o grupo e a Liese de Salon 1, a sexta princesa, impede o ataque com sua montaria, um ferir menor. Depois, ela diz que essa guilda é confiável, caso contrário, Liru, o lobo, teria comido a garotinha se sentisse alguma má intenção nela. Graças a isso, Albert decide confiar nos instintos do Fenrir, voltando suas atenções aos demônios da ponte. Quanto a Silpho, ela deve partir em busca do Lloyd, porém, no caminho até lá, Ren argumenta que o garoto está só lutando contra um fracote qualquer, por isso não precisa de ajuda. Então a mulher ameaça atacar a garota, até que um feitiço avassalador destrói a ponte na metade. Com isso, Jan vê que os demônios começam a nadar pelo rio em direção à margem. Com medo de uma emboscada, Albert ordena que todos voltem à margem para pegar os inimigos de frente. Silpho relota, porque sabe que o Lloyd está bem próximo. Enquanto o próprio mago está ao lado do Ghisarmi, que ao destruir a ponte, pergunta se isso foi o mais conveniente para o garoto. Em seguida, ele volta a atacar o menino, que se livra da morte mais uma vez num puro reflexo. Grey entende que o Lloyd quer salvar o grupo lá embaixo, mas isso não quer dizer que ele deve tirar os olhos do Ghisarmi. Fora isso, Grimor questiona que espada é essa que seu mestre está segurando, imaginando que agora o negócio vai ficar sério. Enquanto isso, Albert ordena que suas tropas joguem fogo nos demônios, que ficam em chamas diante do ataque. Observando seu irmão dando conta dos seus inimigos na superfície, o Lloyd supõe que agora pode focar nos seus assuntos ali no alto. Apesar disso, o segundo príncipe nota que esses demônios têm forte resistência à magia, mesmo que de certa forma o fogo esteja surtindo algum efeito. Na sequência, Dian usa sua espada, Dian o Lorde, para massacrar os oponentes, gerando uma onda de calor ainda mais potente do que eles vinham sofrendo. Ainda assim, os demônios não dão pinta de que vão morrer apenas com isso. Além do mais, Dian observa que os soldados que estão despejando fogo com a espada mágica estão perdendo a mana aos poucos. E caso a fumaça se alastre ao ponto de cobrir o campo de batalha, isso vai dificultar a participação do Liru e da Silpha, os melhores em combate corpo a corpo. Albert concorda com o irmão e pensa numa forma de não atrapalhar a vista dos seus principais combatentes. Falando nisso, ele olha em volta e não faz ideia de onde a Silpha está. Enquanto isso, a própria guerreira estava montada no cheiro para ir atrás do seu mestre Eloide. Antes disso, ela precisa dar um jeito de atravessar a ponte. Porém, o animal age por instinto de encontrar o dono e salta, ficando fora de combate. Agora só Silpha restou entre aqueles que vão atrás do Eloide. Mas para piorar a situação, o líder dos demônios menores chega para bater de frente com a guerreira. Demonstrando uma habilidade surreal, o demônio era tão veloz que os demais mal conseguiam acompanhar seus movimentos em combate. Na verdade, como fez questão de revelar, ele faz parte da oitava classe, ao invés da décima, como seus companheiros. Além disso, ele é um praticante da espada suprema do submundo. Dito isso, Silpha acha curioso que esses demônios tenham classe, porque ela não fazia ideia. Então provoca o inimigo dizendo que ele tem problema na cabeça. Irado por terem desprezado seu belo chapéu, o demônio não vai deixar isso barato. Ao mesmo tempo, a unidade do Albert segue incendiando os demônios, que mantém sua regeneração ativa. Enquanto ele reflete que essas criaturas roubaram os corpos dos cidadãos de Lordost. Por isso, tenta imaginar uma forma de salvar essas pessoas possuídas. Um dos demônios tinha contornado os inimigos e ataca Albert de surpresa. Então, o Babilon surge e quebra o pescoço dele. Feito isso, Albert nota que os flagelados não são o que ele pensava. Enquanto o rato gigante comenta que Albert lembra o ex-líder dele, Jade. Por fim, ele entende que sua guilda seja vista da pior forma possível. E que nem sempre, ser escorraçada a vida inteira é desculpa por qualquer erro que eles tenham cometido. Porém, isso não quer dizer que eles levem suas vidas sem juízo nenhum. Quanto aos humanos possuídos, o rato revela que infelizmente não resta nada deles a não ser a carcaça. De resta, agora eles são o demônio hospedeiro. Como que Sarme bem disse, a mente dele simplesmente morreu. Sendo assim, Albert agradece pelo conselho e se coloca à frente dos demônios. Então, ele desembainha sua espada conforme honra a memória dos cidadãos de Lordost com suas palavras. Afinal, eles foram humilhados e sugados violentamente. Por essa razão, agora é hora dele libertar a todos usando seu inferno ardente. Logo enquanto a chuva de chamas cai, Albert deixa claro para os seus homens que eles não devem poupar esforços para eliminar cada um desses demônios. Porque não existe nenhuma humanidade entre eles. Exausto, o príncipe quase cai no chão. Até que Diane segura o irmão. Ainda assim, o garoto tem forças para ordenar que todos esses seres malignos sejam extintos. Enquanto isso, Sylph e o demônio classe 8 duelam intensamente. Apesar da mulher parecer ter o controle da situação a todo momento. O demônio ataca com sua habilidade Andarilho Noturno. Porém, a espada Shin de Prata se livra dos inúmeros projéteis mágicos cortantes e consegue revidar com facilidade. Ainda assim, o demônio consegue manter o nível alto no duelo. Forçando Sylph a usar habilidades cada vez mais poderosas. O resultado dessa luta mortal podia ser sentido de longe. Com os flagelados sofrendo com um forte vento resultante do impacto entre os dois inimigos. Após uma série de ataques trocados, os dois voltam a manter distância. E Sylph revela um corte profundo na testa, assim como seu oponente. Segundo ele, essa é uma partida equilibrada. Embora ele possa regenerar suas feridas, ao contrário da humana. Indo além, a criatura demoníaca desiste do corpo de um dos flagelados. Agora ele quer a Sylph para alavancar sua forma de lâmina demoníaca. Além de poder usar as artes da espada do clã Langlis, que pertence à mulher. Atrás disso, ele prepara seu estilo lordoste ao usar a técnica de desembanhar. Feito isso, Sylph nota que a mão dominante do oponente mudou. Enquanto vê seu adversário atacar de novo com uma potência feroz. Segundo ele, sua técnica de lordoste pertence ao corpo que ele roubou. O povo de lordoste é conhecido pelo talento em combate. Tanto que esse corpo que ele possui tem as mãos calejadas. Depois de passar tanto tempo aprimorando sua forma de combate. O homem tem tudo sugado pelo demônio. Que apenas usufrui do resultado de tanto treinamento. Não só isso, mas o anel de metal que o homem tinha no dedo parecia importante. E foi jogado fora. Todas as suas lembranças, vivências, alegres e tristezas. Todas agora pertencem ao demônio que possui seu corpo e alma. Em outras palavras, os humanos são como roupas para os demônios. E no caso desse, ele quer vestir a Sylph. Em resposta, a mulher imita a técnica do oponente. A forma de lâmina demoníaca. Para invocar o grande Tengu. O que apavora o inimigo. Sem acreditar, o demônio questiona como essa humana pode usar uma técnica demoníaca. E ela responde que aprendeu observando. Em seguida, Sylph chama Shiro de volta assim que ele termina de escalar a ponte. E cavou com o pelo dele até encontrar um objeto. Que segundo ela, jamais deve ser comparado a essa capacidade maligna que os demônios têm de roubar corpos. Antigamente, em um dos seus treinamentos. A guerreira recebia nas mãos essa espada produzida pelo Eloide e pelo Dian. O mago explica que essa arma não tem nenhum encantamento muito chamativo. Porque foi feita para ser o mais forte e flexível possível. Capaz de suportar todo o poder da Sylph. Com essa força, ela seria capaz até de matar um demônio. Poderosos seres psíquicos. Mas que não conseguem fazer muita coisa sem um corpo. Por isso que eles constroem os seus próprios ou possuem os humanos. Ainda assim, mesmo hospedando um demônio. O corpo não deixa de ser humano. E caso o corpo morra, o demônio também morre. O problema é que esse corpo possuído se torna muito mais resistente que um comum. Portanto, não é qualquer um que pode de fato ferir essa carcaça. Ainda mais levando em conta a capacidade deles de se regenerarem. Por esse motivo, Eloide explica que o melhor a ser feito é derrotar o demônio com um só golpe. Grata pelo presente, Sylph dá um abraço no garoto. Que teve a gentileza de observar que ela estava segurando sua força total. Até que Dian dá a ideia de juntar o nome dos três para nomear a espada. Ou seja, ela se chamaria de Lofa. Sylph não é muito fã dessa ideia. Preferindo nomear a arma com o objetivo de redimir seu recente fracasso contra a Pazuzu. Voltando ao momento atual. O demônio acha graça de todo esse rodeio da mulher. Cheia de esperanças que vai poder vencer essa batalha. No entanto, o destino de todos já está selado. Porque os demônios vão se juntar para lançar um ataque de pesadelo generalizado. Condenando todos os humanos sem motivo nenhum. Apenas para o divertimento desses seres infernais. Além do mais, ele deixa claro que tudo começou quando o Ghisar me roubou o corpo do Jade. Porque era parte do plano. Diante disso, o Ren reage com hostilidade. Porém, Sylph controla a garota e garante que não vai permitir que isso aconteça. Diante disso, o demônio ataca para demonstrar sua técnica mais poderosa. Porém, a espada a Shin corta o inimigo em pedaços usando a mordida do Tigre líder. Nesse instante, é revelado o momento final de Jade. Diante da morte, tendo sido torturado, humilhado e esgotado. Mesmo sem conseguir sorrir com a boca, ele sorri por dentro ao afirmar que conseguiu o que queria. Escutando isso, Ghisar me questiona se o jovem conseguiu fazer as pazes com a morte. Então, o garoto responde que o demônio vai pagar pelo que fez. Ghisar me pergunta quem será capaz disso, mas Jade morre antes de responder. Com isso, Ghisar me possui o garoto e se pergunta o que ele estava tentando fazer antes de partir. Ao observar os poderes do humano que agora pertenciam a ele, o demônio sente que existe uma razão muito profunda por trás do comportamento obstinado do rapaz. Porém, não consegue acessar suas memórias mais distantes, porque a imagem dos amigos dele ocupavam todo o espaço e impedia qualquer passagem. Após sua reflexão, Ghisar me é recebido pelo seu fiel servo, que admira a capacidade do mestre em conseguir o que quer. Depois, ele pergunta qual será o próximo passo, e Ghisar me considera essa uma boa pergunta. Afinal, Jade odiava a guerra. Por isso, o demônio planeja organizar uma grande festa. Após dilacerar seu amigo, Sylph analisa o corpo que foi possuído pelo hospedeiro e acredita que se tratava de um grande espadachim. Por essa razão, a mulher adoraria ter lutado contra ele quando ainda era humano. Vedenosa explica que não. Ao lado dos seus amigos, que parecem rezar pela alma do falecido, ela conta que esse espadachim parecia ser um bom homem. Por essa atitude e outras, a espadachim de prata considera que os flagelados não são criminosos, como tanto foi dito por aí. De repente, o rio explode com uma onda de vapor quente, e ninguém entende o que está acontecendo. Olhando com atenção, eles enxergam o Lloyd no céu. Irritado por não conseguir ver nada nesse vapor todo, o mago se arrepende de ter feito o que fez. Um pouco antes, sendo perseguido pelo inimigo, a criança pensava numa forma melhor de lidar com os ataques que está sofrendo, porque até o momento ele não está conseguindo virar esse jogo. Primeiro, ele observa as lanças de mana do Ghisar me, e percebe que elas têm padrões diferentes, mas na prática são iguais. Elas atravessam uma barreira simples ou dupla sem esforço, e certamente matariam ele se fosse atingido. Com isso em mente, o Lloyd achava que manter sua barreira bem resistente seria o caminho para evitar a lança. Porém, o demônio também possui a fala amaldiçoada, que atravessa a barreira como um fantasma passa por uma parede. Por último, tem a habilidade mais poderosa, o lobo sombrio. Essa magia é tão veloz que obriga o Lloyd a se manter sempre fugindo em alta velocidade. Caso contrário, o Ghisar me pode descobrir sua localização e se teleportar para as costas do garoto. E aí seria o fim da linha. Ligando os pontos, e a Lloyd nota que o demônio está atacando com tudo, esperando que o adversário esgorte sua mana só com magias defensivas. No entanto, e o Lloyd não quer passar o resto dessa luta só armando barreiras e correndo, por isso trata de revidar nesse exato momento. Para isso, ele começa a conjuração de feitiço mais rápido, durando apenas dois segundos, sendo mais veloz que o lobo sombrio. Duplicando o movimento, ele mistura o rochedo sísmico com o inferno ardente, que cria uma massa gigantesca que cai para cima do demônio. Ghisar me sabe que não vai morrer se for acertado, mas não quer queimar seu belo modelito, por isso vaza dali. Ironicamente, o Lloyd fica com cara de taxa ao ter deixado um detalhe tão óbvio de lado. Não que sua magia enorme não tenha causado nenhum impacto na luta, já que aquela massa toda caiu no rio e elevou a temperatura da água a proporções tão intensas que literalmente causou um estouro como se fosse um vulcão, levantando esse vapor quente que agora envolve todo o castelo. Para não dar bobeira, é o Lloyd usa sua detecção de presença, garantindo que ele não seja atacado desprevenido. Apesar de achar isso um saco tremendo, o Lloyd sabe que não pode baixar a guarda, porque aquele demônio infeliz pode teleportar, então qualquer descuido é fatal. Em seguida, ele rastreia o inimigo e questiona o motivo dele estar naquela posição. Só que Grey não quer saber onde está o demônio, ele quer meter o pé dali antes que o lobo sombrio detecte a presença dos dois. Resmungando, o Lloyd acata a reclamação e volta a correr em alta velocidade. Pensando sobre esse lombo sombrio, o jovem nota que não foi atacado por essa magia mesmo ficando parado por um tempo. Durante a festa, o demônio tinha dito para os seus subordinados que os flagelados iriam desaparecer para sempre caso não sejam encontrados agora mesmo. Isso quer dizer que ele estava preocupado em perder seus alvos de vista, no fim das contas. Em outras palavras, parece que é sua linha de visão que ele usa para se teleportar. Nada além disso, se for esse o caso, esse vapor todo pode jogar a favor do mago. Por falar nisso, lá está o Guiçarme olhando de um lado para o outro em busca do oponente. Diante dos fatos, o Lloyd planeja se aproximar o bastante para atacar com sua espada, mas se ele falhar, será descoberto e perderá sua vantagem de não ter sido achado. Em dúvida, o garoto pausa para pensar de novo no que fazer. Enquanto isso, Guiçarme assume que não enxerga um palmo à sua frente. No entanto, ele não precisa ir atrás da presa se a própria presa ir atrás dele. Dito e feito, ele é atacado pelas costas e detecta com facilidade a aproximação, mas não contava que o inimigo usaria sua parada de bonecos para se multiplicar em dezenas de cópias de barro que atacam ao mesmo tempo. Sem reagir, Guiçarme é atravessado da cabeça aos pés pelas lâminas, então ataca o primeiro clone que achou ser o original, que mostrou ser apenas mais um na multidão. Apesar do esforço, nem mesmo ataques físicos podem atingir a catástrofe do submundo, porque ele se regenera instantaneamente. Aliás, ele é capaz de endurecer o corpo feito pedra, e só permite o ataque para identificar o verdadeiro Elloid. Ainda assim, na prática, seu plano não deu certo, porque ele ainda não sabe quem é o verdadeiro. Então, no meio dessa dúvida, Elloid aproveita para atacar com uma magia de fogo, e em seguida, seus clones aproveitam para se embaralharem de novo e manter o mistério sobre quem é o verdadeiro mago. Após ser atingido, Guiçarme se recompõe e volta à luta, sendo que omitiu de propósito sua habilidade em se teleportar sem olhar, desde que saiba o local exato envolvido. Ao mesmo tempo, Elloid se preocupa pela limitação dos seus bonecos, porque eles são capazes de fazer apenas coisas simples. Ou seja, a chance de dar problema é grande, mas ao mesmo tempo, essa foi a forma de chegar mais perto de derrotar o inimigo que ele pensou até agora. Logo cansado de pensar em algo mais elaborado, Guiçarme apela para o simples e arregaça todos os bonecos com suas lanças, sobrando só o verdadeiro que se protegeu com uma barreira mágica. Tendo o original em mãos, o demônio aperta o crânio dele, porém era só um boneco como todos os outros. Ou seja, o pivete tinha uma esca com uma barreira engatilhada em caso de ataque. Seja como for, Guiçarme decide destruir cada um dos Elloids presentes. Enquanto analisa que seria burrice, o mago real está ali no meio, tão vulnerável. Então ele acredita ter descoberto a estratégia do inimigo e se anima como se tivesse terminado um quebra-cabeça de mil peças, enquanto destrói cada fantoche em seu caminho com a alegria de roubar doce de criança. No meio da chuva de lanças sombrias, Grimm está se borrando de medo, porque de fato Elloid não colocou uma barreira em si e apenas usou a habilidade a obscurecer para ficar escondido. Qualquer deslize e uma lança poderia atravessar o peito do garoto, então isso seria o fim de tudo. Portanto, Grimmor se questiona se valeu a pena essa estratégia tão arriscada. Ao mesmo tempo, ele se recorda quando Elloid apresentou para ele a espada absorvedora de magia, que tem uma inscrição de absorver feitiços, o que aumenta a mana do usuário ao sugar a energia do inimigo, ou então permite que você analise esse feitiço e descubra tudo sobre ele. Ao se lembrar disso, Grimmor imagina que Elloid esteja querendo entender como o lobo sombrio funciona, porque essa é a pedra no sapato dele nessa luta. Porém, o bode acha que isso é impossível no meio dessa intensa batalha, lembrando que o Jade passou a vida tentando compreender essa habilidade e nunca conseguiu. Seja como for, Grimmor sabe que Elloid é um maluco viciado em magias, por isso não vai deixar passar essa descoberta batida. Então, nessa busca insana, Elloid alcança o submundo em busca de Jade e avisa que seus amigos estão esperando do lado de fora. Sem saber se o garoto de fato está morto, o mago segue o caminho em meio a vorte e se sombrio que o cerca, até que ele parece ter escutado uma voz que explicou a situação para ele. Então, o mago se retira e desfaça todos os seus bonecos de barro, para logo em seguida se revelar para o inimigo. Guissar me pergunta se o oponente cansou de brincar de boneca e ele responde que sim, porque agora ele entende. Guissar me reconhece que alguns demoram para entender que ele é invencível. Na sequência, ele questiona por que o sétimo príncipe está lutando, imaginando que não seja por causa dos outros que vieram para Lordost. Ao contrário deles, é o Lloyd parece quebrado, assim como Guissar me. Ignorando esse discurso raso, o jovem mago responde que um leão nunca se questiona sobre o motivo de possuir dentes e garras. Ele apenas caça por instinto, o que é simplista e entediante. Da mesma forma, é assim que é o Lloyd e vê Guissar me, alguém que já nasceu forte, mas que não é nada além disso. Já os humanos são fracos e precisam viver lutando por aquilo que precisam. E a magia é um exemplo do que a necessidade pode criar, assim como o desejo de voar e manipular o fogo. Todos os sonhos da humanidade condensados em uma necessidade interminável de sobreviver. Isso é o que torna os humanos em seres ilimitados, assim como a feitiçaria, que é um mundo à parte que nunca tem um fim em sua jornada. Apesar do discurso, Guissar me faz questão de deixar claro que não se importa com isso e ataque ao Lloyd, que revida com uma velocidade absurda e acerta o estômago do demônio com uma força gritante. Dessa vez, um ataque sem mana, usando a respiração do Ki. Incrédulo, Guissar me se pergunta como aquela criança conseguiu acertar ele no local para onde ele estava se teleportando. Enquanto o Lloyd cruza as pernas e pergunta o qual vai ser, porque até o momento, tudo que seu oponente mostrou foram técnicas mais modernas que as do Green e do Crown, mas basicamente a mesma coisa. Irado, o demônio se revolta com uma criança querendo se impor diante de um Lorde demônio, até que o Lloyd projeta o Jade no seu rosto para lembrar Guissar me das últimas palavras do garoto, que deixou claro que Guissar me pagaria pelo que fez. Essa frase faz o demônio apertar os dentes de ódio e medo, porém isso não significa que ele estaria à altura de uma reação, porque em seguida é o Lloyd trucido o demônio com golpes atrás de golpes, não deixando espaço para o inimigo respirar, que Guissar me sabe que é só se manter tranquilo que seu corpo se regenera sozinho, porém a dor dos golpes ainda pode ser sentida, além do oponente não abrir brecha para um contra-ataque. Por falar nisso, é o Lloyd invoca a tempestade e revolta infernal, uma conjuração dupla de vento e fogo, e é certa que Guissar me encheio, mesmo sendo um Lorde demônio, cair nessa lava não seria bom, então a entidade consegue evitar a queda, mas continua sendo estraçalhada pelo adversário. Ao mesmo tempo, o Lloyd refletia que os livros de feitiçaria despertaram sua imaginação, seja nessa vida ou na outra. Admirado, eles se questionam como essas pessoas incríveis conseguiram pensar em magias tão complexas. Seja como for, o garoto sabia que encontrar alguém responsável por algo desse nível seria uma oportunidade para a vida inteira. Por conta desse sentimento apaixonado, o Lloyd enxerga a magia como a coisa mais importante da sua vida. Voltando ao momento atual, ele se frustra ao ver que seu oponente não conseguiu encontrar uma saída para a surra que está levando, por isso ameaça de matar ele de uma vez. Diante disso, Guissar me mostra o motivo de ser um Lorde demônio ao controlar a mana atmosférica, simplesmente toda a energia acumulada do ambiente inteiro. Segundo o demônio, essa habilidade se chama Esfera Negra Mortal, então com todo esse poder em mãos, Guissar me arremessa toda aquela massa grotesca para aniquilar seu inimigo e mais o que tiver no entorno, até que ao Lloyd evaporar a Esfera Negra Mortal como se tivesse estourado uma bolha de sabão. Sem acreditar no que acabou de acontecer, o demônio pergunta como, então o pequeno Mago explica que atingiu a Esfera com sua técnica especial, vazio, reduzindo toda aquela massa negra em pó numa outra dimensão. Falando nisso, assim como o Lloyd pensava, essa magia tinha outro nome antigamente. Há muito tempo atrás, quando aprendeu esse feitiço, o Lloyd fazia testes explodindo várias coisas com ele, até que teve a ideia de fazer duas instâncias dele colidirem, então configurou as manas dessa forma e experimentou. Dando explicação ou não, Guissarmi não entende como uma quantidade obscena de poder como o que a Esfera Negra tem pode desaparecer como se fosse nada. Ignorando o choro do demônio, o Mago obcecado conta que o resultado disso foi o que os dois viram diante dos seus olhos, as instâncias de vazio se neutralizando em um colapso. Dito isso, o inimigo não suporta mais esse pivete usando essa imitação de arte barata para dissipar a técnica suprema do Lorde Demônio, então garante que vai roubar o corpo dele. Enquanto Guissarmi falava, o Lloyd segurava um espirro que acabou saindo, deixando o demônio ainda mais possesso, que se teleporta para cima do garoto e tenta roubar a consciência dele. Quando ele toca a cabeça do Elloid, Guissarmi sente uma pressão indescritível, enquanto Green reconhece que pensava que sabia, mas na real, a mana desse indivíduo é algo que não pode ser calculada, aparentemente. Diante disso, Elloid questiona Guissarmi se ele tem noção do que vai acontecer caso o vazio toque nele, ao mesmo tempo que o Lorde Demônio é afetado pelas reações psicodélicas daquela atmosfera surreal. Guivernada com o vapor que subiu, porém Diá nota que os demônios também não, ou seja, Liru, Shira e Silpha vão deitar nessa luta, já que eles usam o olfato. Também tendo vantagem nessa condição, Ren exala uma névoa negra com a dança da borboleta para impedir que o veneno do ambiente atinja seus aliados. Na esperança de voltar a enxergar seu entorno, Albert vê as horas e descobre que o sol já deveria ter nascido, porém todos começam a achar que o vapor é tão intenso que impede que eles vejam sequer os feixes de luz. Enquanto isso, Gui-Sarm é empurrado para o vazio e tenta se livrar do próprio fim. E para isso, ele abandona o corpo de Jade, porém o defunto morde a ponta do demônio e mantém ele próximo ao vácuo sombrio. Como uma última cartada, Gui-Sarm tenta fingir que voltou a ser o Jade, porém o Lloyd não leva a sério nenhum segundo sequer. Por isso, ele começa a apelar para os flagelados, que escutam a voz do seu amigo naquele tom de tortura, sofrimento e ódio, o que faz os olhos dos membros da guilda amarejarem. Logo, as duas instâncias do vazio colidem e se anulam, fazendo sumir todo aquele espetáculo de manas e cores junto de Gui-Sarm, a catástrofe do submundo. No fim, resta a volta da manhã com flocos de magia voando como plumas, enquanto Grimor chora sem saber exatamente o motivo. Como um último suspiro, a alma de Jade emerge e expressa uma fração de alegria, essa que vai embora junto de qualquer resquício da sua existência em direção à noite através das sombras para sempre. Há tempos atrás, o líder da guilda dos assassinos contava para os seus amigos a lenda urbana do sétimo príncipe, que diz que supostamente aconteceu um acidente no castelo de Salon no dia do seu nascimento. Thalia comenta que ficou sabendo alguma coisa sobre fogos de artifício que foram disparados de forma errada, porém Jade acredita que esses fogos na verdade foram uma magia lançada pelo próprio príncipe no dia em que ele veio ao mundo. Babilon pergunta o sentido dessa história, só que o lobo das sombras não tinha nenhuma expectativa ao contar essa lenda. Ele só acha interessante pensar que talvez exista um moleque prodígio de magia por aí, capaz de tirar os flagelados dessa maldição e desse buraco onde eles vivem, em direção à luz do dia. Sentindo com essa fala, Galileia fica furioso e diz que Jade poderia pensar mais em colocar a mão na massa, ao invés de ficar viajando nessas histórias para a boi dormir. No entanto, enquanto Ren se acaba na risada, o flagelado fantasma mostra que é um líder que vai além do que é material, sempre sonhando alto e acreditando que certas histórias podem corresponder ao tamanho da sua esperança. O que não se pode negar é que Jade sempre soube que ele e seus amigos seriam salvos, todos juntos, não como se fosse uma promessa da parte dele, e sim um fato prestes a ser consumado. Voltando ao momento atual, o sétimo príncipe de Salon levanta túmulos de madeira para homenagear os mortos da batalha de Lordost. Grimm questiona se eles não deveriam colocar esses túmulos todos juntos, porém, a Lloyd entende essa cerimônia como uma mera formalidade, porque não existem corpos ali, uma vez que o vazio consome tudo. Por falar nisso, Grimmor realmente se impressionou com o fato do mago ter acertado o vazio, e o garoto explica que foi tudo graças à forma como ele decifrou o lobo sombrio. Durante o confronto contra o loge demônio, a Lloyd de Salon formulou um feitiço que detectava quando essa técnica estava sendo usada. Depois, ele associou isso aos seus reflexos e ao lançamento do vazio. Dessa forma, ele poderia se esquivar e perseguir o adversário automaticamente. Grimm responde que o maluco tirou onda, porém, a Lloyd não é tão convencido. Ele sabia que Guissarme era extremamente perigoso, por isso, decifrar o lobo sombrio no meio do fogo cruzado foi uma imprudência que poderia ter custado sua vida. No entanto, ele precisava desse tronfo se quisesse vencer, então decidiu arriscar. Segundo o mago, esse feitiço era minucioso e belo, mas acima de tudo fácil de ler. Afinal, Jade conseguiu, antes do seu último suspiro, transcrever um feitiço completo para o lobo sombrio e deixou ele para trás, como livro empoeirado no fundo da prateleira, na esperança de alguém achar e ler. Dito isso, o sétimo príncipe afirma que não venceu essa luta, e sim Jade. Logo debaixo da brisa da manhã de Lordost, o garoto nota que o túmulo à sua frente ficou torto. Nesse meio tempo, sentada sozinha, nem chorava pela partida do seu amigo, ao mesmo tempo em que pensava numa forma de agradecer o Eloide. Caminhando ao lado pelo gramado, Albert se aproxima do seu irmão mais novo e pergunta de quem é esse túmulo. Para não se comprometer, o sétimo príncipe procura uma desculpa para dar, porém o próprio Albert supõe que seja do ex-líder da guilda dos assassinos e o governante anterior de Lordost, Jade. Eloide ainda não sabe como reagir. Então Albert revela que já sabe de toda a história sobre como os membros da guilda realista em magia, no caso Eloide. Porém, tudo o que encontraram foi uma emboscada de demônios hospedeiros, cujo líder roubou para si o corpo do flagelado fantasma. Fora isso, os flagelados contaram sobre a forma como viviam e as ambições que tinham. Portanto, a forma como Eloide ajudou eles e derrotou sozinho um Lorde Demônio faz Albert saber ainda mais que seu irmãozinho é forte e gentil. Porém, infelizmente, nada é tão simples assim. A guilda dos assassinos foi levada sob custódia, assim como o Ren será quando foi encontrada. Afinal, eles são residentes do submundo que mataram para viver, fora terem sequestrado um membro da família real e arrastado ele para uma guerra. Na tentativa de se redimir, os flagelados se propuseram a servir o sétimo príncipe para o resto das suas vidas. E caso isso não seja possível, eles aceitarão qualquer outra punição. Para mostrar que o assunto é grave, Albert encosta sua espada no ombro do irmão e deixa claro que ter assassinos como servos não é o mesmo que ter um cachorro de estimação. Caso eles cometam algum tipo de infração, principalmente contra a família real de Saloon, sérias consequências vão surgir. Assim, Albert pergunta sobre a decisão do caçula e primeiro ele pede para o Chiro parar de rosnar porque o lobo-orso enxergou que seu dono estava em perigo. Depois, ele garante que fará os flagelados entenderem essas condições e se apesar disso eles causarem problemas, Eloide vai assumir a responsabilidade. Ao escutar a decisão, o segundo príncipe se aproxima mais do garoto e diz que ele não precisa ser tão isolado e que pode pedir ajuda caso precise. Afinal, Albert ama seu irmãozinho mais novo, tanto ama que não consegue mais se segurar e aperta o pivete como se fosse uma almofada. Lamentando o fato dele ter crescido tão rápido. Nesse instante, Tal chega morrendo de fome após uma longa jornada para dizer para todos que eles podem ficar tranquilos porque agora ela está ali. Então, ela para para pensar um segundo e vê um túmulo. A cara de boba da empregada do Eloide e uma sensação de que o show já acabou. Chegando a essa conclusão, ela dá meia volta e sai correndo, enquanto Albert corre atrás da garota para agradecer a ela por aquele dia. Quando todos se distanciam de Eloide, Green comenta que o mago é de fato gentil. Porém, o próprio não é ingênuo ao ponto de pensar isso, uma vez que os flagelados personificam novas fronteiras potenciais para magias e como verdadeiro nerd da feitiçaria, ele se recusou a descartar a chance de estudar isso. Nada mais. Green, sem acreditar no que ouviu, finge que concorda. De repente, as cordas que amarravam os poços dos flagelados são desatadas, então os membros entendem que foram acolhidos por Eloide. Sabendo disso, eles pretendem responder à altura enquanto olham para o céu e prometem para o Jade que vão fazer o que puderem. Enquanto isso, Tal pede para o Albert esquecer essa história de festa do chá que ela tanto queria, já que aquilo ali estava mais para um velório. Porém, o príncipe se sente em dívida com a lutadora pelo que ela fez na caça aos monstros. Por isso, ele libera a celebração para comemorar a vitória. Com isso, Tal já volta a revelar sua personalidade ao mandar a empregada estúpida do Eloide servir ela com um chazinho, o que Silfa faz, jogando no pé da folgada. No meio disso, Albert entrega uma garrafa de bebida para os flagelados e deixa claro que eles podem comemorar como bem entenderem. Galileia conta que Jade não gostava de climas deprimentes, por isso, eles estão mais acostumados com um certo nível de algazarra. Tendo aval para isso, os flagelados se soltam e celebram conforme seus termos, com Kral chorando no túmulo do líder, enquanto Tal chora por ter um homem lindo a menos no planeta. Já Tal, a flagelada da dor, aproveita para afastar todo o seu sofrimento nos braços do Albert, perguntando se ele não quer tomar alguma coisa. No entanto, ele está tratando de assuntos reais, segundo ele, então deixa para a próxima. Para não ser passada para trás, Thalia usa sua habilidade de aflição sincronizada para compartilhar sua embriaguez com o príncipe, mas ela descobre da pior forma que Albert é um bêbado furioso. Assim que ele vai cobrar do Galileia aquela história de ter fluídos do Homem-Aranha na cueca do Euloide. Logo ao olharem em volta, o povo nota que as outras garotas sumiram e elas estavam aproveitando o resto de vapor que tinha sido exalado para usar o rio como uma fonte termal, revigorando as energias depois de uma batalha tão intensa. Nem aproveita para pedir para trabalhar com Euloide, assim como a Silfa faz. Então a espadachim de prata explica que não é ela quem toma esse tipo de decisão, e sim o próprio garoto. Dito isso, o mago surge de toalha dizendo que está de boa a mariposa virar serva. Com a chegada do mestre, Silfa aproveita para limpar os fluídos que foram encontrados no rapaz, enquanto o Ren tem que Euloide não aceite ela de verdade, sendo que ela tirou a vida de outras pessoas. Porém, ele aconselha ela a entender melhor o tipo de veneno que produz, o que poderia tornar ela uma farmacêutica que salva vidas, por exemplo. Afinal, o veneno e o remédio são duas faces da mesma moeda, e apenas um estudo meticuloso acerca das próprias habilidades poderia fazer a mariposa venenosa entender a diferença entre uma coisa e outra. Escutando essas palavras, Ren se lembra do quanto foi crucificada pela sociedade, que sempre enxergou ela como uma criminosa, e tudo o que ela desejava era não ter o poder que tem. Por outro lado, Euloide nunca viu ela nem seus amigos como flagelados, e por conta disso, ela garante que vai fazer de tudo pelo seu novo mestre.